Vamos ver isso melhor. Vamos ver. Obrigada pelo like. Eu encerrei e abri outro troco, por causa que... Pra ver se notifica. Oi, Valmi. Tudo bom? Pra ver se notifica. Tem um cara ali atrás, ó. Vou até encerrar... Apagar outra live. Voltou, Edu? Mas compartilha essa, Edu. Essa live. Deixa o like nessa. Eu tô sentado bem? Coisa boa. Deixa eu aqui na página apagar pra o pessoal não confundir. O pessoal não confundir a live. Ih, tem cara de carro aqui. Ai, meu Deus. Eduarda, eu não confundi o Alive. Eu vou morrer. Ai! Ele me atropelou. Que ódio. Filha da mãe, tropa. Ai, que ódio. Morri. E esse menino tá aí, parado. Bora, meu filho. Levanta daí. Ai, meu Deus. Não tá notificando mesmo a minha live. Vai se ferrar, viu? Tá osso. Tá osso. Tá osso. Vai se o garoto vai ficar parado, mano. Levanta o Tobi daí, garoto. Tá osso. Oi, Fernando. Tudo bom? Ai, gente. Tá difícil, viu? Vai salvar a gente, Tatício. Vai salvar a gente no coração. Oi, Júlio César. Quem quer jogar, gente? Não dá pra jogar aleatório, não. E aí, morreu. Oi, Luiz Roberto. Oi, Júlio César. Vamos ver se recomenda agora, né? Tudo bom, Julinho? Ai, senhor da glória. Vocês preferem o quê? Mapa aberto ou CS, gente? Vou jogar um CS ranqueado. Ver se eu pego o meu mestre. Deixa eu ver se é esse ranqueado. Vai vir desafiante. Eu tô ruim no CS, mas vamos lá, né? Vamos pegar mestre no CS. Vamos tentar. Oi, Dai. Obrigada pelo like, minha princesa. Tudo bom, Estela? Bom dia, meu amor. Como é que vocês estão, gente? O Facebook não está recomendando a live, gente. Acho que é porque eu tomei um ban de música. Aí eles não estão recomendando a live. Estela Camargo compartilhou a live. Oi, Michelson. Bom dia. Relaxa, José. Não dá nada. O importante é que você está aí no apoio ainda. Eu tô bem, Estela. Só tô triste com o Face, né? O Face não tá querendo recomendar a live. Mesmo que eu apaguei minha live. Uma live que deu muito bom. De like. Mas eu tive que apagar porque deu copyright a música, cara. Aí deixa a gente desanimado, né? Como é que a gente não fica desanimado? É o nosso trabalho, né? Você recebeu? Obrigada, José. Você recebeu o Luiz, mas é tipo assim. É uma pequena parte das pessoas que eles estão notificando. E não tá recomendando pra novas pessoas. Eles não recomendam, não notificam pra todos os seguidores. E não... Não recomendam pra pessoas novas. Pô, a live tava bombando um tempo atrás aí. Até o Boquinha de 09 vem na live, cara. Agora, tipo... Daniel Cachos curtiu a live. Agora não tá recomendando mais, ó. Se é esse ranking, vamos ver as patentes dos caras. Porque esse vídeo desafiante. Ah, veio... Veio... Misturado, ó. Você vê, ó. Um platina, um bronze, um prata e um diamante. Ai, que bagunça. Obrigada, Robson Maciel compartilhou a live. Obrigada, Robson. Nem compartilha, mas ele tá contando. É, tá bugado. Demora pra voltar ao normal depois que toma um ban. Não é ban, é uma restrição. E eu apaguei a live. Não tem restrição, né? Eita, caralho. Boa. Valeu. Valeu. Oi, Ramon. Obrigada. Futou, futou. Tem cara no telhado, hein? Pulou. Boa. Tem que tomar cuidado com música. Eu não vou botar mais, não. Porque tem gente denunciando. Obrigada, José. Tem gente denunciando. Eu fiquei três meses fazendo live com música e nunca deu... Nunca deu ban. Nunca deu copyright. Aí depois eu tomei duas lives que deu boa. Eu tomei o famoso. Oi, José Augusto. Oi, Ramon. Bom dia. Vamos ver se dá um semestre e sai, né? Acho que aqui é full emulador. Meu Deus, cara. Eu to sem colete. Ó, minha mira não tá grudando. Tem dois aqui. Carlos Henrique curtiu a live. É Carlos Henrique. Tem cara à costa, hein? Ô, ele não deixa eu matar o... Oi, Fernando Santos. Vamos jogar? Vamos mesmo. Quem puder compartilhar aí, gente. Tem muito pouco compartilhamento. Vou ver se eu consigo matar um, né? Meu time tá muito bonzinho. Apesar que eu tô meia-alerta ainda. Não dei uma esquentada. Meu time tá engolindo, fi. Minha mira tá tremendo pra cacete. Valeu. Eita, carai. Que bagunceira, gente. Ainda tô lerda. Oi, Thaleson. Você é novo na live? Seja bem-vindo, meu amor. Meu, tô muito lerda. Tem muito tempo que eu não jogo CS Run aqui, velho. Não der formulador. Vou pegar essa arma aqui. Vou pegar essa aqui. Porque aí eu dou uns peitão só. Vamos ver. Fiquei quase uma semana sem jogar CS Run aqui. Fiquei quase uma semana sem jogar CS Run. Não vou matar ninguém. Vocês querem ver? Ai, que ódio. Vou botar meu Mario de volta. Que raiva. Tô muito ruim. Oi, Adonai. Vou botar meu Mario de volta e tirar esse Rafael. Que raiva, mané. Meu, tô horrível. Horrível. Deixa eu botar meu... Tirar esse Rafael. Pera aí. Luiz, Luiz. Curtiu a live. Oi, Luiz. Luiz. Vou botar meu Mario de volta. Cadê meu Mario? Calma aí. Cadê o Mario, gente? Aqui. Oxi. Eu tô com o Mario, mas... Qual é a minha outra habilidade, gente? Qual é a outra habilidade que eu tava? Vou botar essa. Mano, eu tô só o suco. Mas muitos dias que eu não jogo CS. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver a patente dos caras, né? Porque eu tô só o cocô. Se eu pegar uns caras bonzão mesmo, eu tô ferrado. Vixe Maria. Parece que esses caras é boas, hein? Meu time é tudo prata. Meu time é tudo prata. Esses caras parecem ser boas, hein? Meu merda. Não avança muito, não. Tem três aí. Olha o cara aqui. Ah, mano. Que mentira! Eu dei 110 nesse moleque, mano. Tá muito ruim de jogar. Cara, comecinho. Eu dei 110 e ele me matou ainda. Cadê o número 4, mano? O número 4 tá na base, gente. Oi, Aline. O número 4 tá na base, mané. Oi, Aline. Obrigada pelo like, minha princesa. O número 4 tá na base, cara. Não morre nunca. Oi, Matheus. Meu time. Pô, se o menino não ficasse na base, dava pra levar. Obrigada que tá fortalecendo. O meu time inimigo tem dois mestres. Um ouro e um platina. Meu time tá full prata, mano. Só que se ele jogar juntinho, dá bom. Não sei que arma eu pego, cara. Vou pegar essa aqui. Obrigada quem tá fortalecendo. E aí, Matheus? Tá trabalhando hoje? Caraca, eu tô muito nervosa. Eu não queria perder minhas estrelas. Tem dois aí na ponta. Tem dois aí na ponta. Arruchou. Não cai não, não cai não. Ih, tá os três aqui, mano. Tem que ficar junto. Vocês avançam muito. Ai, avançou muito. Pronto. A gente vai perder, mano. Por causa desses caras. Que sense, que sense. Folga. Eu preciso de alguém pra me ajudar, cara. Porque meu aleatório é osso, gente. Eu preciso de alguém pra me ajudar lá. Eles não mataram ninguém. Ai, deixa eu perder. Ai, que medo. Eu não queria perder. Trofinha. Ai. Eu não queria perder minhas estrelas. É muito difícil. Oi, Cícero. Avisa a Tamir e Cícero que eu tô em live. A Tamir não sabe. Eu não consegui responder ela no Whats. Bora, tropa. Jogar juntinho. Não avança sozinho, não. Os caras, é bonzinho. Dá pra gente ganhar. Se a gente levar os dois mestrezinhos. Ó, eu vou dar suporte aqui do telhado, hein. Ai, eu caí. Ai, ferrou tudo. Eu caí. Eu vou subir de novo. Ó, tem cara no drop. Tem cara no drop. Tá bugando muito a minha mira. Lascou. É, tropa. Deitei um, hein. Deitei dois. Ô, gente. Pelo amor de Deus. Eu deitei dois. Dá pra salvar. Vou finalizar. Vai, vai, vai. Ruxa, ruxa, ruxa. Que tá na merda. Deitei, deitei. Vamos, vamos. Matei os quatro, caralho. Respeita. Também recebeu notificação da live? Bom dia. Eu não sei. Avisa a Cícero lá no grupo. Que a Tamir eu acho que não tá sabendo. Ela mandou mensagem aqui pra mim. E eu não pude responder ela. Matei seis. Ó, bora trapinha. José Rubens Oliveira Silva enviou dezoito estrelas. Obrigada pelas estrelinhas, Josézinho. Obrigada, meu príncipe. Ó, tem um na escada ali, tropa. Na esquerda. Na esquerda tem. Esse moleque é Zé Dropinho, mano. Ah, não. Joga gelo, joga gelo aqui, Draken. Ah, mano, não. Pô, eu tô carregando o time, tropa. Eu tô carregando o time. Morri. Ó isso, meu time tá zero kill. Eu confio, hein. Caraca, mané. Quem puder fortalecer não lá... Ah, eita, morreu. Eu não confio neles, não. Eles são muito ruins, hein. Boa. Já salva, já salva. Não, não, não. Só clica. Tá vindo, tá vindo costa. Tá vindo... Olha pras costas. Pras costas lá, ó. Meu Deus, gira essa cama direito, Cruel. Ai, gente. Obrigada pelas estrelinhas, José. Mandou no grupo lá? Beleza, obrigada, Cleitinho. Pô, eu tô carregando o time, mano. E eles não jogam gelo? Deixa eu pegar essa aqui. Não dá. É por isso que eu não jogo CS Rank. Porque se eu não carregar... Na outra, achei um time bom na primeira. Eu não fiz nada. Bora jogar junto. Vamos ver agora. Ai, Senhor. Se eles não morrer... Ou eu não morrer, né. Os caras já tá todo confiante, né. Que o time é cansado. Ai, eu tô suando. Nervosa. Não vai abrir muito, não. Olha pra isso. Eles abrem muito pra atirar, mano. Agora já era. Morreu dois. Já era, tropa. Já era. Já era. Mano, não adianta. Eu dou o sangue, mas eles não jogam. O aniversário hoje. Parabéns, Cícero. Serão muitos anos de vida. Papai do céu, proteja você. Que essa data se repita muitos e muitos anos, tá bom? Olha lá, perdi. Eu? A Garena é muito... Como é que bota esses caras pra jogar no meu time? Oi, Erick NJ. Cara, eu carreguei ali. Eles caíram de bobeira, mano. Eles caíram de bobeira. Eu fiz oito kills. Eles fizeram zero kill, tropa. Zero kill. Oi, Douglas. Obrigada pelo fortalecimento aí, tá? Vocês são maravilhosos. E que papai do céu te abençoe sempre, tá, Cícero? Você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Viu? Quantos anos de vida aqui. Tá ficando... Quantos aninhos? 80, é? Aposentado. Vem da lancha. Complicado, Matheus. Não é o quê? Meu time vai e morre assim. Olha lá, perdi uma estrelinha. É 89? Ah, isso é dos velhos que as novinhas gostam. Esqueci, cara. Vamos ver se eu acho partidinho aqui. Você compartilhou, Fonseca? Eu só jogo com seguidor, compartilhador. Pessoal que tá fortalecendo na live. Na live, né? Bom dia. 25, mas é novinho, né? Eita. Deixa eu ligar o vento aqui. Seguiu o vento. Mas é novinho. Sandra Silva, obrigado por seguir. Oi, Sandrinha. Obrigada por seguir, minha princesa. Você tava no meu time? Ah! A gente morreu que nem cocô. Vocês não me ajudam, cara. Vocês não me ajudam, Fonseca. A gente perdi a estrelinha. Obrigada, Sandrinha. Vamos ver a patente, hein? Ó, dá pra levar. Meu time não é prata, não. É diamante. Ó, Fonseca aí. Morreu que nem cocô, Fonseca. Pô, Fonseca. Aí você quebra firma. Eu tô com o meu emulete travando, cara. Eu só não sei de nada. Meu Deus, é um princeso. E esse controle total, mané? E esse controle total aqui? Eu xingo. Pra botar minha raiva pra fora. Boa. Que pena, né, Fonseca? Eu não nem xinguei vocês, cara. Eu fui tão fofinha. Você não me viu xingando. Vou botar um zero aqui. Oxi, como é que você tava na partida de emulador e jogando no mobile? Que estranho. Porque é que é full emulador que eu saiba. Só se alguém chamou algum mobile, né? Que estranho. Primeiro, o que é que você tá fazendo? Obrigada que tá fortalecendo Já deitaram já Esse aqui é time, fi Delícia Engolindo Olha aqui na frente, embaixo da plataforma amarela Dois embaixo da plataforma amarela Tem dois, tem dois, tem dois Oi, Matheus Souza Oi, Matheus Souza Deitei, deitei, deitei Valeu Ai, garoto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Oi, Nathanael Tudo bom? Quem tá humilhando ninguém aqui, garoto? Pelo amor de Deus Tô fazendo meu jogo, paz Tudo bom? Como é que cê tá, Nathanael? Pô, que menino chato, mano Tô fazendo meu jogo aqui de boa Tô humilhando quem aqui, garoto? Para de ser chato Falar que não ajuda É humilhação aonde? Caraca, que susto Você me ama, Matheus Eu humilhei alguém aqui, gente Pelo amor de Deus Tô jogando na moralzinha aqui Eu nem estressado eu tô Ei, o Nathanael tá ferrado agora, hein? O menino tá na base, parado E aí, Cleitinho, meu príncipe Onde cê tá, Cleiton? Eu confio, hein, Nathana? Bagaça Ô, tô Não deve passar nenhum vento Você não joga não, Cícero É o melhor que cê faz Ih, grudou no de trás Ué Pinando tudo Tá parecendo eu jogando Cê tá bem, Nathanael? Coisa boa, meu amor Eu tô tão, tão calma aqui jogando Ô, Edilon Carlos Vou pegar essa aqui Porque eu tô dando uns capinhas Com essa sense aqui Obrigada, Edilon Carlos Vamos ver aqui, ó É, dá pra gente levar, hein? Oi, Felipe da Silva Esse moleque quitou Foi que ele tá parado na base Oi, Felipe da Silva Humilhou não Então, eu não falei nada demais, cara Eu só falei que ele não tava ajudando Porque ele tava morrendo Só isso Nem xinguei ninguém Tá ficando é louco Cadê os caras, velho? Será que tá a base? Tá aí com você, Nathanael E trocou Galpão, galpão, galpão Tá lá, tá lá Tá aqui Desse lado aqui, ó Esse povo fica de chantagem Fica mesmo Fazendo graça Se eu tivesse humilhado ele Ele não tava pedindo pra jogar de novo, né? Tanto é que ele veio aqui pedir pra jogar de novo Besteira Oi, Tami Dá uma Parabéns, Cíceros Felicidade Que Deus abençoe 50 anos já? É tipo isso Ele já tá quase 50 anos já O Cícero Oi, Odilon Tudo bom, Odilon? Bom dia Feliz sábado pra você, meu príncipe Como é que você tá? Ai, caraca Dois na cerca Dois na cerca Ah, mano Ah, mano Que ódio Eu tomei costa, tropa Olha, eu já joguei ano passado Comecei no final de janeiro Mas isso só foi um tempo É verdade Pô, a gente vai perder Sabia? Tô sentindo isso Eu tomei granada Nas costas Quem puder fortalecer No likezão, tropa Oi, Elias Já tá com granadada aí, já Meu FPS tá dropando muito Vem cá, todo mundo morreu Deu aí, fodeu Lascou, tropa O time todo morreu Errou O que é que eu vou fazer? Olha lá Eles jogaram um drone Isso, caralho Double kill Double kill Double kill Ah, mano O meu gelo Porra, que ódio Quase eu levava esse moleque Que raiva, mano Que jogada, viu Eu joguei bem Que ódio Eu joguei o gelo Ele atravessou, tipo Ele passou da frente do meu gelo Bem na hora, cara Pô, aí sacaneou Porque ele ia ficar esperando eu sair, entendeu Ele ia ficar esperando eu sair, caraca Fala se eu não joguei nice ali Joguei nice Bora entregar não, time Bora entregar não, bora entregar não Bom dia, Mara, minha princesa Pô, gente Fala se eu não joguei nice Vocês nem estão ligados nessa jogada aí, né A Thaís tá sozinha Boa, olha pra cima Caraca, tô tomando um de todo que é lado Vocês ficam aberto, mano Ai, fode Será que dá pra salvar? Vou salvar, hein Vou salvar Cuidado que tá indo aí o número 3 Tá indo aí em cima Número 3 Valeu Tá subindo, tá subindo, tá subindo Isso, caralho Ganhamos Ai, meu Deus Não sei se vai dar boa Não é isso Quantos minutinhos de live já? Não bateu nem 50 Vitinho Mandraco, obrigado por vir Vitinho Mandraco Obrigada, Vitinho Se puder fortalecer Tentando pegar mestrezinho aqui Foi emulador Só faltava o pessoal fortalecer, né No likezão No compartilhamento Se vocês quiserem jogar A gente joga Vamos ver as patentes Vamos ver Pelo menos não é full desafiante Quando vem full desafiante Essa eu já fico com medo Porque meu time é todo prata Hora da virada Vamos 29% de bateria Porque não deixa carregando de noite, né Porque fica aí Conversando Vamos juntos Tem time É o mesmo time? Ixi, que 6 Tá 0, né Por isso Tá na 6 Tá no 0 Depois eu volto Hum Que pena Que vocês me abandonam Cadê o outro O último Tá na base, não? Tá na base Caramba Melissa Bagasso Levou 3 Esqueça tudo Deixa eu ver a patente Do meu tio Matinho Ouro Cadê a Tamiri, gente? Já deixou o like e sumiu Eita Lasqueira É pronto Vou olhar esse lado aqui Tá vindo costa Tá vindo costa Tá vindo costa Tropa Dai, dai, dai Tá vindo aqui Lateral, lateral Eu tô avisando Que tá vindo costa O cara tá lagado, mano O cara tá lagado Ele se trancou Esse arrombado Caiu todo mundo Caiu todo mundo Começou até bem Mas Murilo de Almeida Curtiu a live Não é Murilo Caraca É que você dá boiá E mais 20 Você perde Mais 70 É desse jeito Oi, Murilo Obrigado pelo like Pô, meu time Segurasse ali Dava boa Levei 3 2 1 2 Parece que é só menina aqui Tami Melisse Dai Parece que é time De menina Finalizei alguém Engole esse cara aí Boa Oi, Vanessa Tudo bom, Vanessinha Seja bem-vinda Você é uma banana Não vou pegar uma Uma exceição É a Vanessa É a Vanessa que faz live, gente Que linda Tudo bom, Vanessinha Muito fofa É eu É eu Muito linda, cara Eu assisto suas lives Muito fofa Você tá grávida, né Você tá grávida, né Eu sempre vou lá na sua live Eu sempre vou lá na sua live Ela mesmo Que tudo Muito linda ela Bora ajudar o coleguinha aqui Obrigada pela presença, tá Meu amor Muito fofa Muito humilde Maravilhosa Vamos engolir esse cara aqui Ah, tem dois Tem dois aqui no fundo Engole esses dois aqui no fundo Boa Boa Bom dia, Tami Você viu que chique que eu tô? A Vanessinha na minha live, gente Muito linda Oi, Cristiano Oi, Duda Tô muito chique Eu sempre vou assistir as lives Dela Aí depois que eu descobri que ela Ela parece criança, né Aí eu descobri que ela tava grávida É muito linda É nossa, hein, time Pior que eu peguei Ah, um P Dei capa Dois capas de 70 Tá ruchando aqui Tá ruchando aqui no fundo Ó, time Não entrega, não Deitou? Tem dois Tem dois Tem dois Morrer Perdemos Obrigada, Vanessa Tá travando Dei capa Ele tá salvando, né Ganhamos Ai, que partida Que partida Meu, meu coração tá na boca Só abrir sua dúvida Lá, moço vai dar uma olhada Tá bom, minha princesa Cada dia que passa Tô mais chique Pra você ver A Vanessa Que maravilhosa Muito feliz Aí ganhamos Adoro isso Caraca Caraca Dei só na cara Do cara Vamos ver se na próxima A gente ganha Acho um time bom Porque a Melissa Jogava muito Ela quebrou ali Porque ela levou um E daí só ficou um cara Daí deu pra salvar ela Contou Você que é Maravilhosa Eu vi que tu mandou a mensagem Foi bem na hora Que eu tava abrindo live Aí eu pedi pros meninos Te avisar Que eu tinha aberto live Oi, Fernanda Obrigado por seguir Eu também te amo Mara Deixa eu beber uma água Aqui Minha garganta tá doendo Mara que acha Partidinha Pô, que partida Foi top Aquela partida ali Pô, foi muito boa A Vanessa Vanessinha Aí é a sua página Né, Vanessa Maravilhosa É a página da Vanessinha Gente Que bonitinha Obrigada, viu Pela humildade De vir aqui Na minha pequena página Que a gente tá começando agora E é muito Eu fico É muito gratificante Ver alguém vindo aqui Na página Sabe E alguém tão grande Como você Parou no meio da rua Pra ler É a página, né Vanessinha Games Eu vi Maravilhosa Eu tô feliz demais Sério Eu tô Dima E minhas patentes Vem bagunçada Porque como é emulador Né Ê Matheus Coisa boa Obrigada 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 Otávio Oi Wesley Wesley Wesley, né Vamos ruxar aqui Tentei um Tentei um Tentei outro Tentei outro Eu não lembro Eu não lembro de outro jogo Mas eu já vi ela Jogando Neurotrunk Free Fire Free Fire Tentei um Tentei um Muito bom Você conhece a Vanessinha, Tamir? Tenta dar uma flanqueada Aqui Respeita Tem um cara na base ali Eu vou tomar, hein Tô sentindo Ó, tem um cara escondidinho ali, ó Já tomou 126 de capa Não corre não, moleque Ah, pá Para mim aqui, ó Tem um cara na lateral Aqui, ó Tinha, né Ai, Elson Ai, eu jogo isso que ela joga, ó Eu não sei falar inglês, não Vanessinha Ó lá Ela falou os jogos que ela joga, aí, ó Tá vendo, ô, Matheus? Já foi super fã da página dela? Ela começou de Aerotrunk Ah, e os joguinhos que ela joga É esse Eu não sei falar inglês, não Cara Esse jogo que ela falou aí O segundo Eu já vi É muito top, cara Muito top É de Weasley Não sei como é que fala isso, não Ela começou de Aerotrunk, né Acho top Aquele Aquele jogo Só assisto eu Então Depois você dá uma olhada lá na página dela É Caraca Errei o Rudy Estou num telhado, hein Marcando Estou É Tem quatro meses, Vanessinha É quatro meses que eu faço live 117 de capa 117 de capa Apareceu no mobile Tem quatro meses do Vanessinha Que eu tô fazendo live Depois dá um pulo lá, Matheus Pra você olhar Preciso de equipamento Você segue ela também? Ó, aí, ó Ela é muito conhecida A página dela bomba Sempre me recomenda O Face Ih, não deu pra salvar, né Esse cara não vai querer perder A toa assim, não Gente Vou dar live Entrando no estúdio de criação Ver se a página não tá com restrição Não tá, não É Teve uma restrição Teve uma restrição da música De uma música que eu coloquei Mas eu apaguei a live Da música E ficou sem restrição Só que mesmo assim Atrapalhou o engajamento Por causa de uma música Que eu coloquei Aí Mas eu apaguei a live Mas dizem que mesmo Quando você apaga a live Ainda eles cortam Por uns tempos O engajamento Pô, eu fiquei triste, viu Porque eu tava acelerada a música Ela tava no leve Eu tava na velocidade máxima Mesmo assim Eu tomei copyright Mas eu apaguei a live Aí a restrição sumiu Aí é osso Aí nunca mais eu botei música Fiquei com medo Mas aí eles cortaram o engajamento A recomendação Fica 30 dias com a restrição Mesmo depois que apaga Ai que triste, viu Aí é isso A gente tá firme e forte aqui, né Dá vontade de desistir Fica 30 dias, né Mesmo eu apaguei Sumiu lá do estúdio de criação Mas Sumiu a restrição Mas mesmo assim Deve ser 30 dias Que eles cortam o engajamento Bom dia, Jossélio Tudo bom Fica 30 dias com a restrição É isso 30 dias Ele não recomenda Pra pessoas novas a live Não, tu pare Mas você viu Como é que a Vanessa falou 30 dias Mesmo que você apague a live Ainda fica 30 dias A restrição Não foi nem ban Que eu tomei Foi só Um aviso De silenciamento Da música Foi um aviso Pra não repetir Pra não repetir Colocar a música Mais Eu apaguei Vanessinha Apaguei Os vídeos O vídeo amarelo Eu apaguei Foram dois Um já faz bastante tempo Acho que faz Mais de dois meses Foi E eu apaguei Os dois Foram os únicos Que tinha Mas eu vou olhar De novo Mas eu vou olhar De novo Mas eu Eu vou olhar De novo Porque ele não avisa Né Eu vou olhar De novo Estúdio Criação Eu vou tirar Até print Do que você Tá falando Pra olhar Eu pensava Que eles Avisavam Não Jocely Obrigada Eu vou olhar Obrigada Viu Pela dica Viu Vanessinha Eu vou olhar Assim Oi João Avisa só os parceiros Eu não sabia disso Ninguém me avisou Só avisa os parceiros Ah, cara Eu não sabia disso Mas obrigada pela dica, viu? Eu vou dar uma olhada depois Quando terminar a live Aí o que tiver amarelo eu apago De capa de 116 Ele vai ficar estreifando Oi, vulgo Ele vai ficar estreifando Eu tô sem gelo Eu deitei um, hein? Deitei um, tem costa Costa, costa, Sousa Costa, Sousa Costa, Sousa Ele tá surdo Aqui em cima, gente No meu corpo Vem, menino Ajuda ele aqui, ô, Chit Ajuda, Chit Tem um em cima Vai derrubar ele Entra no grupo do Face Pra compartilhar a live, tá? Tá Tá bom Qual o grupo Que eu entro Eu tenho vários Que eu entrei Oi, Breno Bom dia No grupo do Face Tem algum grupo específico? Será? Será? Poxa, que top Ela tá me avisando isso Porque eu não sabia Pensei que avisava Obrigada pelo like Fã da Vanessinha? Tá bom Eu entro lá Eu vou entrar lá Obrigada Viu, Vanessinha? Você é maravilhosa Quem que caiu, gente? Tá indo salvar Tá indo salvar Tá indo salvar a minha kill Ameacei se tá ruim Pra arma de um tiro Bom dia, Silvinho Aleluia Meu Dima 4 veio Tava demorando Tava demorando Tava demorando Tava demorando Pra meu Dima 4 vir, gente Ter o grupo no Face E fazer um grupo no Whats Que o Face não notifique Você compartilha lá Tá bom Eu vou fazer isso O grupinho no Face, né? Tá bom Eu vou fazer Eu não sei fazer nada disso Eu vou tentar aprender, né? Eu não sei fazer Felipe Rodrigues Curtiu a live Vou fazer o grupinho No Whats Só tem um dos apoiador Aí eu vou fazer o de seguidor Só vem mestre Ah, a Vanessa é muito fofa Me dando dica Adorei Dá vontade de chorar Oi, Chuchu Bom dia Tava na partida com você? Ah, e você que tava com o primeiro passe? Foi você, ô... Jeidson? Joga muito Você que tava com o primeiro passe? Acho que foi, né? Se toda partida achasse um time bom assim Isso Ah, jogou muito E o meu analógico bugando Ajuda muito o grupo? Beleza Eu vou fazer, eu prometo Vou fazer essa semana Essa semana não Esse final de semana Deitei uma aqui Boa Era eu de camisa vermelha Ai, que look lindo Adorei sua roupa Muito linda Veterano, né, pai? Se der Você o chama na próxima Chama o mesmo Tudo bom? Tudo bem Eita Eita Tomei, viu Oi, Lucas Cawane Oi, Lucas Cawane Obrigada pelo like É o cara aqui Quem que caiu? O menino tá sozinho lá Renderizou Renderizou Segue ela Ô, meu Deus Obrigada, meu amor Ai, morri Tem um cara aqui Tem um cara aqui no fundo Morri, né Caraca, mané Tô morta, tropa Tem três caras ainda Se fosse um x1 Lascou 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 Era três caras Obrigada por seguir Matheus Gomes Pô, era três caras Esse discórdia é legal Eu nunca tinha usado discórdia não, Matheus Cuidado aí Que vocês tomem Ô, Jabel Vandusky Eu vou tomar, hein Ô, não tá pegando no moleque Dei vários capas nele Dei vários capas em uma ali Tá Eu não tenho gelo, hein Ele vai jogar granada E ferrou Tá cover Não tá, né Não dá pra salvar Oi, Josué Obrigada pelo like Bora ruxar nesse cara aqui Ai, caraca Vai ficar de olho Obrigada, Tami Vai x1 apostado Não como base divertida É isso, Jobel É muito importante Porque não tá recomendando Oi, Samanta Obrigada pelo like Não tem Não dá pra comprar uma arma Bom dia, Josué Amassa, Xô Tentando Tô tentando Vixe, Mari Eu tô no fogo cruzado Aqui Ai, tem cara Na minha frente Tem cara Me ruxando Gente Oi, Jobel Vanessa Vranzos Vranzos Vranzoski Obrigada, Jobel Maravilhoso Bom dia, Josué Eu falei bom dia Bom dia Eu falei mesmo Deixa eu comprar uma arma aqui A pelona Maravilhoso Maravilhoso O Jobel tá bagaçando No compartilhamento Obrigada Obrigada, viu Jabel E a Vanessa Também Obrigada Muito obrigada Meu Oi, Neuma Um cara chato Ah, eu dei dois capas dele De 90 e pouco Mas o FPS caiu pra 60 Ah, eu confio no meu time Obrigada 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 Pô, eu dei dois capas nele Mas o FPS dropou Oi, Ana Tudo bom, Ninha? Tia Carol Bom dia, Tia Carol Como é que você tá? Bom dia, Neuma É a Vanessa Você tem três perfis, Vanessa Maravilhosa Obrigada, Vanessa Três capas Que eu dei E ele não morreu Mas o FPS tá caindo Mas eu confio Eles jogam muito Esses meninos aí A Vanessa tem três perfis Que top Eita, aí lascou Eu confio É um X1 Você tá bem? Eu fico feliz Tia Carol Eu tô bem também Eu tô bem Graças a Deus É um pouco É um pouco de ansiedade Mas vai passar É só É só É só A ansiedade Que eu tô Eita, e agora, hein? É tudo ou nada Ih, gente Ih, gente Esse X1 E agora Minha estrela, hein? Boa Ganhamos Põe o emulador Tudo no máximo Como assim no máximo? No máximo, gente No, no... No ultra? Como assim, Vanessa? No ultra? No ultra? Eu nem vou olhar Quantas estrelas faltam Pra eu pegar o mestre Nem vou olhar Você fala aqui no ultra? É... Aqui Você também tem ansiedade, Aninha? Ela é muito ruim E o pior A gente tem que tomar remédio, né? Eu comecei a tomar remédio O que é isso, gente? O que é isso, gente? Quem é esses meninos, gente? Eu não sei quem é esses meninos Eu não sei quem é eles Pesquisa no Yoyo Pra você ver Viu? Eu vou pesquisar Eu vi dizendo que baixar a versão global Do Free Fire Não tá travando Mas eu não sei mexer A versão global Do Free Fire É tipo um... Eu não sei explicar Você não toma nada, Aninha? Mas se eu não tomar Eu fico com crise De... Assim, com aquelas... Sentindo o coração acelerado Essas bistagens Aí eu comecei a tomar remédio Mas eu não fico muito tempo Tomar, não Eu tomo um tempinho e paro É na configuração do emulador mesmo Tá tudo no máximo lá Vanessinha Tá tudo no máximo A configuração do emulador O negócio é a versão do Free Fire Eu acho que eu tenho que botar a global Eu tô usando a da Play Store E a da Play Store eu acho que tá travando É o FPS que tá caindo Mas eu vou olhar lá no YT Você tem quantos anos? Eu tenho 31 Você acredita? Ah, deixa eu ver você Você tá online? Ah, você aqui, ó Desfaz o grupo É você aqui, né? Você tá em grupo Desfaz aí Você tá em grupo Desfaz o grupo que eu chamo Ah, ele não fica solo Ah, eu vou começar Ele não fica solo Obrigada, Alexandre Ô, Jadison Eu botei ali Pra você não ficar solo Aí a Vanessinha falou Que não pode ir, viu? Prejudica o streamer Depois o Paul fala Que você não chama ninguém Pois é Eu tava olhando lá Ele tava em grupo Aí como é que eu vou chamar Se ele tá em grupo? Tá solo Ó, vou tentar mais uma vez Agora tá solo mesmo Se aparenta ter menos? A minha avó também fala A minha avó fala Que erraram a minha idade Mas na verdade Desde quando eu era pequena Eu sempre aparentei mais nova Porque a minha irmã é mais nova Que eu Ela parece ser mais velha Que eu A minha irmã Ela nunca gostou disso A minha irmã ficava P da vida Porque o pessoal achava Que ela era a minha irmã mais velha E ela não gostava De jeito nenhum Porque o pessoal falava É sua irmã mais velha Ela ficava P da vida Pô, não vai achar A partida nunca Gente Meu Deus Tô esperando começar a partida Não acho Tô esperando começar a partida Oi HS Baiano Você tá Discord? Não Eu não tô Discord Você não tem o link do Discord Teria que jogar Obrigada HS Baiano Ih, é uma line Ih, eu medo É uma line Eu não gosto de cair contra a line Porque os caras nerdam muito Oi Fabrício É muito nerd line Olha o cara aqui Boa Minha 6 tá bugada Dei capa de 88 Deitei Eu tô salvando Não dá cover pra eu salvar Valeu Olha a travadeira Pega É verificado É verificado, cara Ah, ele é verificado Gente Olha Não tinha visto O cara é verificado Olha lá Eu não tinha visto Que ele era verificado Não A Vanessa é maravilhosa Né, Shu Muito top ela Meu Deus Humildade demais O que Ninguém fala Essas coisas que ela tá falando Ninguém quer ajudar Pô, é muito fofa É um verificado É um verificado Eita Lasqueira Recua Aí é Você vai de bocão Sem gelo Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui dentro Da casa Ah, mano Oh, tá lagado Ai, gente Tá lagado Tipo, a minha movimentação Tá travando Ele tá de mini-use, cara Já era, já era Vocês perderam Essa aqui foi de base Eita, gente Obrigada que tá fortalecendo No like Oi, Carlos Oi, Helios Salve Caraca Será que a gente consegue Ganhar Ganhar Eu vou pegar fama Vou dar só pulmão Tá bugando Meu analógico Por isso que a sense Tá Não, eu não posso te ouvir Jason Por causa que Tem palavra proibida Não fez Ih, tem um cara Aqui com ele Eu tô sem arma de rush Vocês tem que jogar junto Gente Vocês tem que Tem que jogar junto Vocês estão se espalhando Aí os caras É line, pô Ó lá Os caras É line Ai, quem puder Fortalecer Obrigada, viu Fortalecer Muito O like De vocês Os caras É line Tem que andar Juntinho, pô Então se você vai um Separado do outro Dá ruim Oi, vai Bom dia Tudo bom, meu príncipe Vai, minha princesa Eu não consigo ver a fotinha Ó lá Tem um cara negativa No morrinho ali Ó, dois Dois negativa A gente tem que engolir Um de cada vez Recuou Ele recuou Ele vai pra cima Ó, o cara aqui Ó, o cara aqui, mano Tá jogando granada Perrou Aí laçou Não dá O time tá separando Gente Tem como ganhar De line Assim Vou pegar Essas famas E os caras Nem é bom Sabe O time O time Adversário Nem é bom Agora sim Bom dia Falando com a mulher Mais linda Do mundo Obrigada Evair Meu príncipe Os caras Não é bom No time inimigo Sabe Mas tipo Eles tão jogando Se comunicando Sincronizado Vai Marcos Santos Número 2 Tá sozinho Deitei 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 No gelo azul Estoura o gelo Estoura o gelo Estoura o gelo Ah esse menino Tá jogando Sozinho Mano Não vou Chamar ele Mais não Ao invés de ficar Junto Tá jogando Solo Tá jogando Granada Aí Ah vai te lascar Eu tô cover Eu tô cover Agora já era Te rushou Siqueira Te rushou Não vem não Não vem não Não vem não Ah não Tava com dois lá dentro Uma linda Mas você foi sozinho Falando que é junto Ah Então É difícil E você foi sozinho Lá pelo meio Vou jogar aleatório Mesmo Tava dando boa Eu sei Foi mal Mas aí eu falei Várias vezes Pra vocês ficarem junto Porque Daí eu já tinha Que deitado Um Só era Quatro vezes três Mas se tu Tu já caiu Também Aí ficou Mais difícil Se tu Ficasse ali Junto Com nós Nós três Juntinha Ali Tinha dado Boa Porque eu já Tinha quebrado Um Já tinha quebrado Um deles Com gelo azul Mas foi bom Onde você Onde você Da onde eu sou Obrigada Viu Jeitzo Pela partida Tentar jogar Uns aleatórios A gente tava dando boa A gente não tinha perdido Nenhuma Cuidado 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 aí Cuidado aí Esses caras de M500 Aí É só Na boca Esse cara Pode ser bronze Mas só Dá capa Sai daí Menina Você tá tomando Costa Deixa Deixar esse cara Subir Ai Caiu todo mundo Aí Quebra Deitei um Não cai não Não cai não Ah Ele tá de foice Socorro Deitei outro Tô sem vida De onde eu sou Eu sou da Bahia Meu príncipe Eu sou da Bahia Quem puder compartilhar Gente a live Ajuda muito Tá É de graça E fortalece Muito Meu trabalho Sério Bom dia Jonathan Não quer colar Que estranho Deitei um lá Deitei outro Ruxa Ruxa Deitei outro Agora tá salvando Dentro da casa Deitei um Ixi A sense de grossa Tá podrinha Viu Na minha mão A sense dela Tem que tá alta Esse negócio Do zero Aqui não dá capa Vamos ver se esse mestre Vem hoje Eita caramba Essa daqui Essa daqui ruxa mesmo Fez Adorei 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 Tá salvando Quebra Quebra Ah perdi Ah perdi Minha kill Cara Salvou Só porque eu não finalizei Que ódio Eu quero poder ajudar Mais seu boot Ah sua besta Não é boot Nada Sem pressa Vou pegar O minha kill Bonito ali Caraca Eu deitei o cara Deixei salvar Genial 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 Vou ficar daqui de cima Ai cacilda Deixa eu dar uma aumentada Nessa sense aqui Deixa eu ver se melhora Eu vou deixar no zero Mesmo Minha sense tá bugada Ah minha sense Meu Deus Não consigo Vigirar o boneco Não consigo Socorro Cadê ele? Ah mano Não saiu gelo Oi Ruanzin Marquei tudo Olha isso aqui Cara Dei capa nele ainda Mas bugou Minha sense ali Daí não sai O capa legal Dei uma bugada No analógico Oi Jessica Obrigada pelo follow Tava lavando o louço Minhas mãos estão Uma pedrinha de gelo Imagina aqui Aqui nem é calor Ou Aqui nem é frio E a água também tá assim Gelo Imagina aí Obrigada que tá fortalecendo Maravilhosos Olha essa sense Bugada Bora engolir aqui Esses caras Meu Deus Gente Não cai não Eita A gente vai perder Assim está muito ruim Como tá o nome no FF O meu nome Tá Jesse O meu nome no FF Tá Jesse Parece um simbolozinho De SX É porque a imagem Tá cortada O sol voltou Depois a gente vai perder Esses caras Eu vou pegar MP5 Gente Vou pegar UMP não Hoje é o Beethoven Vou pegar MP5 Preciso de equipamento É o meu nome aqui O Nick Vanessinha Meu Nick Tá de SX Porque eu sou Meia lerda Viu Bora junto Tropa Os caras Os caras não é bom Gente A gente consegue levar eles A gente tava ganhando Olha Esse analógico Sim Tá de SX Bora com eles Bora com eles Aqui Aí a gente engole Esses caras Aqui Salva 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 O que tiver pra salvar Ah tem dois aqui Tropa Tem dois Joga granada neles Dá pra salvar o gordinho Me salva Me salva Clique em mim Clique em mim Clique em mim Agora não dá mais Vem HS HS Aqui Agora já era Ah mano A gente vai perder De bobeira Sério Eu não vi Aqueles dois ali Vai como Os caras Tá Meu Eu vou ter que nerdar Muito pra gente ganhar Deixa eu ver Aqui Eu vou dar só Pumão Quero nem saber Quero é ganhar Quero é ganhar Que eu quero pegar meu mestre Saber se não salva Então Dava tempo dela ter clicado ali E me salvado Pô Ele ficou pensando muito Dava tempo de ter clicado ali E me salvado E aí Tinha feita boa Não vai sozinho não Ô Ô Tu Tem cara telhado Eu acho que tem Não vai sozinho não Pra gente ganhar Tá 3x3 Oi Davi Ó Ó Tem cara na janelinha ali Deitou Ainda dei 40 de dano Não vai sozinho não O time tá indo sozinho A gente tem que ir né Porque se morrer Tá indo todo mundo Tá indo todo mundo Ruxando aqui ó Em cima da casa Joga a granada Joga a granada Dá pra salvar Meu Deus O time fica ruxando Gente Não tem condição Deitei Só tem dois Só tem dois hein Tá ralfado Deitei Vem 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 tu Só tem um tu Tá salvando tu Meu Deus Tá salvando o garoto Olha aí Anjo Você não perde ponto Oi Eu deitei 3 Ele deixou salvar Ele vai perder Agora Ele tá com duas alpes Ai Vanessa Vamos perder Por causa do menino aí Tomara que Ele é ruimzinho Ganhou Não acredito Ele ganhou Melhor do mundo Ele ganhou Caraca Mano Eu acho que esses caras Nem rilou Sério Eu tô impressionada Que ele ganhou Ele deu 150 Ele não fez nada Na partida inteira E no final Ele imitou Ele imitou Ele matou 5 ainda Matou os dois últimos Ai meu Deus Tava Pensei que tava Tudo perdido Ai meu Deus Deixa eu ver Quantas estrelas Eu falto Depois eu passo O BMD Vanessa Pra você Ó Falta 3 estrelas Pra mestre Caraca Mano Eu não Confiava não Juro por Deus Eu não confiava Duvidei do cara Ele tava de duas alpes Cara Ele tava de duas alpes E tinha os dois caras Tava de MP40 É uma coisa quase impossível De ele ganhar Quase impossível E ele não troca De arma rápido Não troca Ele tava tipo Mirando Ele não era tipo A lenda da sniper Eu acho que os caras Não chegou a rir lá não Eu acho que aqueles caras Não chegou a rir lá Ele deu 150 E um 150 no outro Amassou Fih Jogou demais Eu não confiei não Libera o código Já já eu libero Eric Deixa eu só pegar Meu mestre Tudo bom Renan Depois eu passo Meu ID Vanessa Pra você Se você querer Oi Cleitinho Obrigada Viu Bruno Cara Eu não confiava Eu tinha deitado 3 3 3 não Ou foi 2 Sei lá Eu nem sei mais Eu deitei um Depois eu deitei outro Depois eu deitei outro Parece Ou foi só 2 Esse time inimigo é bom E o meu time é tudo ouro Olha minha sense Minha sense Tá bugando muito Perdemos Tá bom Deixa eu tentar pegar meu mestre Falta pouquinho É time fechado aqui Viu Menos 50 Eu acho difícil a gente ganhar É difícil Esse cara é É line Obrigada pelo like Eu acho difícil a gente ganhar Viu É só um milagre Aqui de Deus Ó os cara Tá aqui na Na direita Tropa Lascou Tô de famas Ó lá Os cara Tá se comunicando A gente tem que andar junto Os cara Tá se comunicando Não tem como ganhar Assim não Você viu que eu fui atirar Em um Já o cara Já pulou em mim Já Azar Tomara que eu tenha Proteção de ponto Porque line assim A gente tem que ter Um time muito bom Muito bonzinho mesmo Bora juntinho Tropinha Vamos junto A gente ruxa junto Vocês puxam a cama E tem que andar junto A vanessinha games A vanessinha games aí Ah não Eu pensei que o Davi Era a vanessinha Ih tem cara aqui Bora sozinho Deixa sozinho não Aí é pizza Não pula Não tá pulando Gente Alguém tirou essa Eu vou tomar A costa Não quer pular Aqui não Agora pulou Não dá Não dá Você é muito boa Nem vem Não tem como Dane É emulador Meu time não ajuda Os cara é nerd demais O Davi joga muito Ele é anjo maluco No FF Tá bom Depois se quiser Me dar o ID dele Não tem como jogar Só que é aleatório Eu vou pegar Essa arma aqui Vou pegar Não tem como Aleatório E o time Tá jogando Muito separado Eles não ouvem Olha lá Já caiu Um Já caiu Dois Do meu time Não tem como Jogar assim Não tem Meu time Entrega tudo Meu time Morre muito Eles são tudo Prata Não tem como Eu preciso De alguém Pra jogar Junto Vanessa Porque tá Osso Ixi Acho que eu vou Perder estrela Não tem proteção Mais não Perdi Olha Não tinha Proteção Não Eles Eu dava Tudo bagunçado Não tem como Ganhar assim Vamos ver A próxima Tomara que Essa dê Boa Tava pegando Um time Daorinha Caiu Um Caiu Outro Caiu Outro Jogava Muito Não joga Mais não Davi Não joga Mais não O Uai O que Deu Obrigada Chuchu Vamos ver Se eu pego Meu mestrezinho Você já pegou Mestre no CS Desceu Não Eu não peguei Não Tava me estressando Muito Tava vindo Full desafiante Porque emulador Aqui Dá pra ver Acho que tá cortada Não peguei Ainda não Porque Eu queria pegar Um emulador Mas tá vindo Desbalanceado Tipo Meu time Vem prata E o inimigo Vem desafiante Vem line Ele é meu Samu No FF Ah Que top Cara Que top Eu imagino Que joga Ele tá se fazendo De difícil Eu zoei Vou descer Que ela só Cai de moto No jogo Só caia De moto No jogo E agora Eu só caio No FF Não para em pé É amor Fih Aí você fica Falando Daí É igual Quando você Fica falando Que fala Que as grávidas Não podem falar Dos outros Então Tipo isso Se eu reclamo Muito aqui também Eu começo A ficar morrendo Não fala Que a grávida Não pode ficar Desejando uma coisa Que o neném Nasce com o rosto Daquela coisa Eu acho que Isso é mito Isso é mito Para poder Botar medo Nas mães Deixa eu ver A patente Meu time É ouro Olha Que raiva Gente Meu time Parado Na base Vai dar Só merda Agora Vai dar Só ruim Agora Gente Porque Tá pegando Meu time Tá vindo Muito fraco Ó Veio ouro Oro No meu time Aí é pra acabar Ogarina Veio ouro Gente Eles não vai Conseguir jogar Esses caras Vai ser muito bom Joga Tamiles Tem que jogar Junto Tropinha Os caras Da mestre Não sei quantas Estrelas Ó Esse 2 Na base A gente já tá Com uma menos O número 2 Aí Ó Ó lá Agora ele saiu Da base Aí lascou Olha Ah mano Não deu Meu time Já morreu Tudo Minha minha mãe Desejou Moreninha E meu irmão O único moreno Da família Mito Eu acho Jura? E na sua mãe Desejou E nasceu Mesmo Mas eu também Acho que é mito Eu também Acho que é mito Ó time F Foi de F Meu mestre Tá Ó lá Já caiu Deitei um Tá travando Bora engolir Esse cara aqui Oi Agatha Meu Deus Gente Vocês vão cair Meu pai Do céu Não tem condição Não Gente Só tem um Vocês vão morrer Só tem um Cara Vivo Valeu Tá aqui na minha frente Tá aqui na minha frente Vem junto Vem junto Tá aqui no meio Tá aqui no meio Subiu Ah não Eles vão perder Boa garoto Boa garoto Jogou demais Meu último desejo Foi Foi terra Ah não Meu Deus E tu comeu? Tu comeu terra Vanessa Ah não Diz que o açaí pegou De terra Mas se tivesse mesmo Aí tava todo mundo Comendo terra Último desejo De terra Oi Emanuel Eu tô tentando pegar Meu mestre Emanuel Já já Eu abro o código Tá bom? É porque Como a gente Tá sem carro Tá bom Não cai não Não cai não Tá bugando o pixel Não é Emanuel Caraca gente Eu tô muito nervosa Cuida da escada Fica olhando Dá um girinho No boneco Ó tem gente Ruxando Tem gente Ruxando Valeu Caraca Não consegui dar a capa nele Ah tem alguém bugando aqui Se eles matassem alguém Eu ia ficar animada Mas eles não Dá conta de deitar ninguém Tem cara Ruxando aqui Eu acho Sai daí Minha Você vai cair Vem junto Jonata Jonas Jonata Jonas Já caiu Não tem como ganhar não Tem um cara aqui Comigo Gente Meu Meu time Não ajuda Gente Aniversário do dia Tá na live Ele tava Meu salva Sai boa Meu Deus Quem é que tá Bagassando aqui Ah Meu pai Eu precisava De um time Foi de F Tava bom demais Pra ser verdade Tava bom demais Nossa Essa equipe Ela é incrível Ela é incrível Mesmo Não tem como ganhar Aqui não Minha nossa senhora Deitei dois Deitei dois Eu espero que vocês não morram Valeu Eu vou pegar ele aqui Eu vou pegar ele aqui Eu deitei 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 Trenes Vem 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 Aí Mata Mata Bagassa 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 Isso Caramba Deitei Três Tropa Era impossível Ganhar Eu perder Desse jeito Meu Deus Se perdesse Eu ia desistir Da vida Se perdesse Não É sério Meu coração Tava na boca Como é que eu subo No telhado aqui Seria GG Se eu subisse Nesse telhado aqui Mano Pra dar suporte Porque dessa casa aqui O suporte não é tão bom Vocês precisam ficar No meu campo de visão Tá Pra eu dar suporte Porque se vocês não ficarem No meu campo de visão Não tem como ajudar Ó Tá ruxando na direita Lá na biblioteca Dois na biblioteca Lá na direita Tá ruxando aqui No gelo verde aqui Deitou boa Tem que tentar finalizar Correu Correu Tá aqui no fundo da casa Engole Todos Três Tem que andar junto Tá aqui Escondido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Chama Tio Nai A lenda Tio Nai Caraca Tio Nai Tá osso aqui Pra ganhar Viu Nove kills Olha aí Carregando o time Nas costas Uma lenda Não morre Subiram na casa Deixamos a casa Pra eles Lascou Não cai não Não cai não Não fica paradão Atirando assim não Oi Eduardo E o meu FPS Tá dropando Gente Bora cercar a casa Sai do aberto Sai do aberto aí Garoto Oi Matou Na granada Vou soltar o drone Não cai não É nosso É nosso É nosso Bora cercar a casa Fica um no fundo aqui Da casa aqui Dois no fundo Dois na frente Não sobe não Ele subiu Meu Deus Ele subiu Não sobe não Garoto Deitei Deitei um aqui Que pulou Boa Eu vou olhar o lado de cá Vou olhar o lado de cá Fica olhando esse lado aí Frio Vem número dois Vem número dois Aproxima É nosso É nosso Pai Ele vai pular Atirando Ele tá aqui Nessa janela É nosso É nosso Que partida Tem uma boa tarde Vou fazer live Boa live Obrigada pela presença Se você me ajudou Se você me ajudou demais Você é maravilhosa Humilde Uma deusa E obrigada por tudo Sua presença foi maravilhosa Pra mim Eu tô muito feliz E depois eu apareço lá Caraca Que partida Mais insana Mais insana Minha nossa senhora Essa partida Essa partida foi top Gente Que partida Foi essa Meu coração Tá como? Tô 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 Preocupada Se eles iam cair Ou não Oi Rylan Oi Rylan Cheat em dia Que cheat Menino O cheat Em dia Eu não uso Cheat não Não sei nem Colocar cheat No meu emulador No meu pc Na hora que quiser Fazer uma live É só chamar o tio Chama o mesmo Você vai fazer Parceria comigo Pra gente jogar junto Ah Eu tava muito Concentrada Ah Recuperei uma estrela Vamos lá Rezar pra vir um time bom Oi Lucas Lima Salve Obrigada por seguir Lucas Lima A gente cercou a casa Foi a melhor estratégia Aquela partida ali Tipo assim Eu sempre vou Pra dentro da casa Mas eu falei assim Dessa vez Eu não vou Dentro da casa Porque os caras Iam engolir De 12 Aí eu falei assim Vamos ficar Por fora E tentar deixar eles Entrar na casa E a gente cercar a casa Foi a melhor estratégia Que a gente fez ali Porque a gente Tava 3x3 né A gente cercou a casa Eles iam ter que pular Oi Cícero Otávio Oi Cícero Otávio Recuperei minha bateria Aí Coisa boa Achei partida Esquece Concentration Rezar pra um time bom É Será que vai achar alguém? Acha Achou Será que a gente vai ganhar? Cês são bons? Cês carrega aí Carrega aí Cê tá bugado Oi Jack Tudo bom? Vamos ficar juntinho Juntinho Time unido Jamais será vencido Inimigo à vista Eu tô vendo também Só que eu tô com medo Porque eles tão engolindo aqui Tão engolindo aqui Tropa Vai Lucas Lucas Ah ele tá de foice Ah lascou Tá de foice Tá de foice Não ruxa muito não Mano eu não vejo Esses caras Caiu todo mundo Aí é pra acabar Tá mesmo né Meu time todo Entregou Mano Meu Deus Eu ainda avisei O cara tá de foice Não aproxima Inimigo à vista Nem eles viram o inimigo Lá ainda avisei Falei tá de foice Por isso que eu dei no pé Ali do meio Porque o cara tava esperando Só passar Pra poder dar a foicada Foi os dois de foice Presta atenção meu time Foco Vou já ruxar aqui Tô ouvindo passos Ele morreu pro drop O cara morreu pro drop Mano Eu dei capa 123 Lascou O cara morreu pro drop Gente Vocês vão entregar Essa partida Com uma menos Meu Deus Tropa Meu Deus Cadê o número 4 Mano O cara morreu Pro drop Meu time Entregou Com uma menos Ah não dá Tropa Não dá Meu Deus O cara morreu de drop Na nossa frente E eles entregou O round Como pode Como pode Com uma menos Ainda perderam Ah te lascar O cara morreu pro drop E vocês ainda entregou A partida Vai te catar Viu Meu Deus Que time Meu Eu vi o cara morrendo Com drop Na minha frente Olha lá Separando Por que Que essas patentes Baixo O pessoal Separa tanto Mano Os cara de patente Alta Joga tudo junto Olha lá Olha lá Capa 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 Meu Deus Joga junto Garota Deitei Dois Meu Deus Pra que Correu e morreu Desse jeito Ai meu pai Ai meu pai Eu bagacei os cara Eu dei capa em um Dei capa no outro Deitei outro Deitei outro Ai meu Deus É difícil Joga com Essa anta aqui Andou o mapa inteiro E morreu correndo O mapa todo Vai te lascar Meu Deus Meu Deus Pra que Que ele ficou Dando a volta E morreu Daquele jeito Pra que Meu pai Me explica Meu moleque Você é muito Tongo Você entregou Um round Tinha deitado Dois Respira Vai Vai de bocão Vai Vai de bocão Pro cara Vai de bocão Não vai não Não vai não Esse cara é ruim Mano Esse cara aí Vai vai Paga Massa Massa Ele tá trancando Tem dois aqui Tem dois Tem dois Vai pular aí Vai pular Dá pra salvar Tá vindo Costa Costa Vira as costas Moleque Oi Paola Meu Deus Meu time É muito Cansado Eles não Deitavam Um por um Ó o outro Ainda caiu Pro gás Não vai não Pula Não aberto Não Mano Que nubice Meu Deus Meu Deus Que time Mano Era três Contra o cara Morreu os três Mano Que ódio Bom dia Paola Você quer continuar Sem finalizar O que você tinha Mano Não tem como A menina Pulou no aberto E morreu O cara Salvou ele Morreu Que horror Que horror Minha arma Pinou tudo Os meus tiros Credo 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 Fala Joilson Cara Tava três Contra um Por que Que eles Morreram Eu só queria entender Não dá De entender Não dá Por isso que CS A gente só Passa raiva Com CS Tropinha Porque o povo Vai E dá aqui O fácil Era só Ela parar a mira Ali no gelinho E a gente Ruxar juntinha No modo Ontem que era Seis Seis Uma loucura Eu joguei Era Esquadrão De bombas Ranqueado Né É cinco V cinco Né Não Só que eu achei A ciência Daquele mapa Bugado Tem que pegar A manha dele Tem uns pixels Bugado também Caraca Aquele Meu time Entregou A paçoquinha Entregou Caraca Gente Olha lá Faltando Três Estelos Agora Falta Quatro Meu MP5 Pinou Todos Meus Tiros Naquele Cara Mas não Adianta Ganhar Aquela Rodada Não Porque Ia Ser Difícil Do mesmo Jeito Com Eles Ali Se não É lá É na Shopping Que? Que Que Você Está Falando Aí Deixa Eu Ver Se Algum Comentário Esqueci De Ver Não Eu Vi Tudo É Bernardo Tô Esperando Começar Gente Demora Muito Boa Tarde Bernardo Você Queria Jogar Comigo Você Espera Eu Pegar Meu Mestre Zinho Porque Como Eu Não Tenho Cal Com Vocês Aí Vai Ficar Mais Difícil Veio Tudo Ouro Olha Tudo Ouro De Novo Gente Não Dá Olha Isso Cara Não Tem Como Ganhar Não Vou Ter Que Abrir Código Para Você Não Tem Como Ganhar Troca Olha Aí Meu Time Está Prata Três Pratas Olha Oi Kailan Oi Kailan Está Pegando Um time Sei lá Por causa Do horário Já está Botando Um desafiante No time Adversivo Oi Iago Lima É o time Inimigo É desafiante Tropinha Está Travando Está Travando Não Dá para Dar capa Com essa Travadeira Não O outro Morreu Para o drop Gente Olha o Corpinho Eu acho Que ele Morreu Para o drop Oi Kailan Tudo bom Meu príncipe Como é que mistura Patente Assim É porque Não acha Emulador Suficiente Jéssica Aí bota Desafiante Full desafiante Com Prata Ouro E aí Adivinha De um time Com a patente Mais baixa É o meu Não que ele Seja ruim Mas é Desbalanceado Tem gente Que não joga CS Por isso Por isso Que ele Está Ouro O cara Foi A sorte Que o cara Morreu Para o drop A segunda Cara Que eu vejo Morrer Para o drop Tem um cara Aqui na lateral Tem dois Aqui dentro Tem que vir Junto Gente Meu Morreu Todo mundo Valeu Não adiantou Te salvar Que se quiser A gente Vai morrer Meu Deus Meu Deus Ai Caralho Ai Eu estou tensa Mané Não vai fazer Amizade Um caramba Moleque Ele vai me dar Só uma Na boca Fechou Pou aberto Olha Se ele tiver Gelo Ele vai me Marcar Aqui Eu lasco Bernardo Silva Silva Obrigado Obrigado Por seu Bernardo Silva Silva Water E kill Respeita Aí Ó É desafi Olha lá Não é boot Não Tropinha Leveu Leveu Desafiante Eu sempre faço Umas quadra aqui Com desafiante Né Amassa O ruim é que eu jogar Sozinha Osso Mas o moleque Joga bem Só precisa De Dar uma Menos afobada Porque os cara É Insano Olha lá Já caiu Pra que ele vai Sozinho Flank Olha lá É inexperiente Por isso que eu falo Da patente É porque a gente É inexperiente Olha lá Já morri Olha lá Caiu os três Velho Como é que eu faço Quadra kill Toda partida Sim Mas não tem como Mas tudo peitão De águia Do jeito que eu ensinei Não tem como Cara Carregar o time Toda partida Não dá E eles entregam A gente fala da patente Não é Desfazendo da pessoa Ah é ouro É por causa Que normalmente As pessoas Terem patente baixa Eles não Jogam muito CS Então tipo Ele não tem muita noção Do jogo Do CS Entendeu Granadeiro É Granadeiro E peitozeiro De águia Ai que hereda E olha que Minha FPS Tá caindo Viu Não tá me dando Muita vantagem Não Tô com medo De ter telhado Já tem um no meio Aqui ó Ó já tem costa Lohan Costa Lohan Lohan sempre tá sozinho Mano Tem um com Lohan lá Tem um me ruxando Aqui tropa Tá um tiro Meu Deus Só tá eu e o moleque ali Boa Dei suporte Cuidado que tem dois aqui ó Na cerca Tá miradão em mim Não vai não Não vai não Tem dois Movimentou Movimentou E morreu Já era Troca Ah essa arma é horrível Ai meu pai Abre código Melhor você joga bem Para exaltar Não troca Pô eles são muito ruim Cara Muito ruim Mas é assim mesmo Mas não é aquele Júnior no jogo Completo Não sei É se eles são Meio cansados E além de ser ruim Não joga junto Não Lohan Você é o piorzinho do momento Pô não anda junto Cara Só anda junto Não precisa ser o melhor jogador Do mundo Mas pelo menos Segue a caldo O time A gente tá ganhando Ó meu FPS Dropando Chupa desafiante Ó lá Eita lasqueira Vai morrer todo mundo Aqui Ó lá Não tem como ganhar Morreu todo mundo Gente Não tem como eu ganhar Aqui Tem como ganhar Não tem como ganhar Com a rainha do joguinho Mas não tem como ganhar Porque eu tô solo Passa mal Eu tô solo Versus squad E versus desafiante Ainda Eles são Eles entregam Muita kill Fácil Deixa eu ver Quantas Oito Kill E eles Uma E os caras Nem são lá Essas coca-cola Todas Cheatado Os caras jogam Puro Dá um gritão Aí Fazer o que? Como é que eu Vou gritar? Parece que tá correndo um toba Tentei finalizar Não consegui Tentei finalizar Aqui Eu não consegui Esse mapa é ruim Favorece Quem tá lá Do lado de lá A gente tem chance De ganhar Ainda Duas tentativas Ah, Dante Dá um gritão Aí Não tem como Eu tentei finalizar Aqui o dele Mas não deu tempo Tá travando Muito meu jogo Os caras Não dão A cara Por nada Gente Deixa eu ver Se tem cara ali Não cai não Avança gelo Pra que que vocês querem gelo? Pra comer? Esse cara tá com uma arma Olha o meu colete Já era, mané Valeu Ah, olha isso Que nerds, velho Que nerds Dá pra vocês ganhar Dá pra vocês ganhar Dá pra vocês ganhar Eles são muito nerds Esses desafiantes aí Vocês viram que eles têm medo É um desafiante medroso Vou pegar essa arma aqui A esperança é a última que morre, né? Quem sabe Essa aqui a gente ganha Meu time Meu time tá com uma kill Uma kill Uma kill Olha isso Eu não vou me estressar Não vou me estressar Não vou me estressar Vocês estão vendo Não avança muito Vou dar suporte De famas aqui Eu tô de maro Eu sou boa no suporte, tá? Agora se vocês cair Aí fica difícil Não tem como eu ser suporte E rush Olha lá O outro foi sozinho, mano Pra que que avança? Ai, que é Os caras ficam parando O mira atrás das coisas Vai cair um por um De novo Olha lá Caiu um por um Já era Deitei um costa Deitei um costa Já era, mano Tem como Ai, ai Difícil E o pior é que não segue a call Se ele seguisse a call bonitinho Dava boa Mas não segue call, velho Quer fazer por eles e E não joga bem Vamos tentar de novo aqui Recuperar essas estrelas Era só eles ficarem ali no meio Que eu ia dar suporte Não ia deixar ninguém gostar deles Mas não vai Ai vai um pra direita Ai o outro vai pra esquerda Tanta música bem triste aí Tropinho Meu, de novo Vou perder minhas estrelas Meu restinho de estrelas Não dá troca pra jogar mais Vamos jogar outra coisa Meu time tudo Prata de novo É só um time fechado Pois é Olha lá Veio full desafiante de novo E meu time Prata Prata tropa Vai dar merda Vai dar merda isso aqui Vai dar merda Aí lascou Esse personagem nojento Eu deitei um ainda Vai liberar código Vou Desafiante 269 selo Aí é granada O pior é meu time Que vem fraco Meu time viesse forte Dava pra carregar Dava pra levar os caras O problema é que vem fraco Meu time vem prata Não consigo mostrar pra vocês Tá tudo prata Prata Aí o cara que tá maquiavélico Lá no joguinho Com 300 selos desafiantes O cara é errado Sabe todos os Capa pra cima de capa Aí é pizza Bom dia Gerson Ah mano Ele tava com a cabeça Parada ali Ai é porra Meu Que dor Não tem como Gente Não tem como Não tem como Jogar assim Olha meu time Bem de boa Rilano Pau comendo E ela bem Rilano De pistolinha Só a vontade De vencer As lendas Lohan Henrique Agora tá Foi Desafiante Com 50 Estrelas É desmereço Mesmo Não é desmerecer Não Na verdade É A pessoa é prata É porque ela não joga O O jogo Ai Cheio de mim Vem pra cá Com mimimi Não Se a pessoa tá prata É porque ela não joga Agora quer comparar A jogabilidade De uma pessoa Que tá off E não tem ponto No jogo Com um desafiante 300 estrelas E esse é hipócrita Né Oh meu Deus Oh meu Deus Cadê Vai tomar um ban Pronto Vai chorar pra lá Vai chorar também Vai Não jogou nada E vem pra cá chorar Ah Vai te catar Não fez nada Na partida E vem pra cá chorar Não Vem não Não fazem nada No joguinho Aí vem pra cá chorar Aí depois vem pra cá Pedir x Todo mundo viu Não fez nada Aí quer receber elogio Tomou o famoso Tomou Não fez nada Na partida E quer receber elogio Aí é Pits Aí não fez nada Na partida E quer receber elogio Aí é pra acabar Né Ai meu pai Será que eu perdi estrela? Acho que não Por isso nem jogo Não jogo o que? Eles acharam a live ainda? Acharam Mas a culpa não é deles A culpa é da Garena Né Que não tem que Tem que botar patente Por patente Ele fica de mimimi Mas tipo A culpada é Garena Porque tipo assim Como é que você tá mestre E você cai com prata? Não tem sentido Você cair com iniciante Pô Você tá ali Você tem que cair Com todo joguinho Você cai sua patente Equilibrado Né? Tipo Você cai Dima com Dima Ouro com Ouro No máximo Um Ouro e um Platina Um Dima 1 com Dima 3 No máximo Um Mestre 1 com Mestre 10 15 Agora você cai com um time Full desafiante inimigo E o seu time todo noob Aí é pra acabar Né? Aí não desmerece Mano Isso é É É delay Você acha que um pro play Vai jogar com um cara Que é iniciante Você vê um pro play Jogando com o iniciante Na live dele Ou Entendeu? Tipo assim Por exemplo Não tô dizendo que eu sou pro play Mas tô dizendo assim Não é desmerecer É porque a gente quer ganhar Né? A gente quer Imagina toda partida A gente tem que carregar Não tem condições Tem que ser equilibrado Pro patente Ai meu Deus Quem liga Esse é um jogo Já me xingaram Eu já xinguei também Acontece Esse é só um joguinho Gente A gente quer ganhar Lá Veio de novo Prata Ó Veio ouro Platina E ouro 3 Vamos ver o inimigo Pra ver É Veio mais suave Dá pra ganhar Não ganhar Adios Deu jogo aleatório Escorro 1 Pra seguir Ruxar É Tipo a pessoa da Cal Ainda tava dando O maior suporte Pra eles Mas Eles são inexperientes E ainda não houve Cal Aí é pra acabar Né? Mas ele não é culpado Não Por isso que a maioria Joga de bypass Por causa que Aí cai a patente Equilibrada Se você cair No mobile A patente é equilibrada Não é esse desequilíbrio No mobile Você não cai Com Eu já jogo No mobile Também Você não cai Com Tem dois Aqui E tem cara No telhado No telhado Meu Deus Tropinha O cara O cara tá de foice É pra acabar Oi Juzué Tudo bom Dudinha Multada sempre Eu também tô multada Quer dizer Eu não ouço Ele Mas ele Se ouve Ai Aí o povo Cai Mimimi Aí quando É nem off Tá pedindo x1 Com os outros Bora Bora tropinha Que agora A gente vai amassar Eu tô sem arma de ruxa Ele não avança muito não Surpresa 31 Não cai não Avançou Tá vendo Por isso que morreu Tem um cara ali Na pontinha O cara tá ali Eu tô vendo ele Deitei 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 Oi João Obrigada Tá um tiro Tá um tiro Depois Que? Depois olha a foto Que te mandei no whats Olha o mesmo Meu amor Depois eu olho Tá? Não cai o que precisa Não serve o mínimo É isso Paola Eles não entendem Aí a gente reclama Não é? É Pessoal Aí o pessoal Leva muito pessoal Não é pessoal É só uma noção básica De jogo Aí vem chorar Ai meu pai do céu O povo é muito Mimizento Se a gente jogasse Se a gente jogasse Se a gente jogasse pra perder A gente não jogava Nem CS A gente ia jogar Clássico Porque daí não dá nada Eu acho melhor Não avançar Sei Fica não aberto Não aberto não Joga gelo Joga gelo Joga gelo Bora ruxar Bora ruxar nesse cara Bora ruxar nesse cara Bora ruxar nesse cara Olha o cara aqui Não dá pra salvar não Cuidado Tá lá no relógio Onde o menino caiu Cuidado É que é só um Eu acho que é só um cara É um 2x1 Não vai avançar não Deixa eu ver Aí lascou Vai com fio Boa garotão Não era pra avançar ali Porque eu não tinha gelo Oi Felipe Obrigada Cícero E comemora Beone Ver aí Preciso de equipamento Eu falo o que eu quiser Cícero Ai Vem pra cá Dar lição de moral Não Eu hein Eu falo o que eu quiser Oxe Cada uma Gente Gente Ó Eu vou apagar o O comentário do Gerson Porque eu não aceito Vim falar de outro Streamer aqui Tá Excluir Apaga o comentário Eu não consigo apagar Porque ele é mod Eu não quero saber De outro streamer aqui Tropinha Entendeu Não quero Não aceito Ficar falando Dos outros aqui Entendeu Tira o comentário Cadê a Dani Meu Deus Que raiva Meu pai do céu Só vocês não assistirem Mano Deixa o cara O cara é o conteúdo dele Não quero Não aceito Vim falar de outro streamer Aqui não Falar mal ainda Ou que não gostam Ou deixa de gostar É ódio Não aceito Não aceito Ah, mano, eu errei esse copo. Tem a opção? É, não quero saber, gente. Nome de outro streamer aqui, eu falo mal do cara aqui. E eu que gosto, que não gosto. É só não assistir. A mesma coisa que eu não gosto do meu conteúdo, é só não assistir, ué. Ninguém tá forçando. Agora eu vim dar palpite do que eu devo ou não fazer. Isso aí. Entendeu? Coisa chata. Muito me admira, gente, que é apoiador. Eu vim falar o que eu devo ou não fazer. Como o Cícero. Eu admiro muito o trabalho do Fury. Entendeu? E pronto. É só não assistir ele. Ele não tá obrigando ninguém a assistir o conteúdo dele. Deitei e você jogou o gelo na frente. Mano, aquela partida era minha e eu entreguei. Por causa que eu pinei o tiro tudo do cara. Tem cara, costa a minha. Me ajuda aqui, que eu tô sozinha e tem um cara me rushando. Ai, mano. Tá pinando. Se fosse MP5. Deixei ele com 14 de vida, tropa. Meu Deus. Deixei ele com 14 de vida. Por isso que eu não gosto de ump de longe. É horrível. Joga junto, tropa. Dá pra ganhar. A gente tava ganhando, ó. Deixou os caras virar. Vai, vai, vai. A gente tá com um a menos. É, mano. Eu quero ficar dando pitaco. É só não ir, gente. Não assistir. Deu, hein. Vai ficar falando mal do cara. Olha lá, o outro foi sozinho. Ah, porque ele quitou. Sai do não aberto, não. Tem cara no telhado. Tem costa, tem costa também, HS. Ah, minha nossa. Morreu todo mundo. E foi-se mais uma estrela. E os cara é ruim, viu? Imagina se fosse uns cara bom. Se fosse uns cara bom. Ah. Eita, meu Deus. Uma malpratina. Você não é chata nunca. Você não é chata nunca. Eu tô jogando é competindo mesmo, tropa. Tô jogando é pra perder, não. Você não é chata nunca, também. Oi, Silvio. Acho tão linda a skin tua. Essa skin, você gosta, Paola? Eu também gosto. Tava com saudade de usar ela. Tava usando aquela azulzinha lá. Essa aqui é bem melhor. Não dá nada, Jess. Passou já. Acabou o assunto o meu deus é difícil viu é difícil tem horas que nem eu me aguento tem três aqui gente Obrigada que tá fortalecendo Vou amassar meu deus Será que tá a base? Cuidado viu gente pra não pegar de surpresa Lembra de ontem? Pois é Lembro mesmo E é bem isso mesmo que tu falou Eu falei pra vocês que ele tava só esperando pra pegar na boa Tá aqui na frente e atrás do caminhão Não vem por aí não Pedrinho que ele vai te deitar Cuidado Vai Pedrinho Que hoje tem campeonato Deixa ele jogar Muito capuda melhor E tá travando Você nem sabe Eu não vou deixar ele jogar Vai que eles morrem Boa time Bora Pedrinho Que hoje tem campeonato Não lembra? Eu já tinha esquecido do Pedrinho Ai que raiva Eu lembrei que o nome dele é Pedrinho Vai 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 Cuidado 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 Recua Pedrinho Recua Deitei um Ai caraca Lascou tropa Lascou Vai pegar Skill tudo Jogo é seu Não dá Os caras engoliram Ali Vocês viram Que raiva Deixa eu ver a patente Caraca Tomara que a gente ganhe Tomara Tomara Tá salvando Tá salvando Não deixa salvar não Ruxa Ruxa Ajude Tá salvando Aqui dentro Tropa Tá salvando Aqui dentro Ah mané Aqui ó Que que adianta O time tá Entregando Tá salvando Por que que você Deixou salvar Cara Era pra ir junto Não dá Não dá mano Os caras Separam Aí a gente Deita E daí Os caras Engolam Eu deitei um Mas aí O cara Os caras Não rushou Junto E perdeu A rodada Ainda Quero Trocar Trocar O nome Mas vê Se ele não Deveu Nove Dimas Chegou A loja Misteriosa Chegou Chegou a loja Misteriosa Eu não vi Alguém sabe Dizer Diz que ia Chegar Esses dias Caraca Tô tomando tiro Da onda É bem de pertinho Viu Deixa ele rushar O Rickzinho Que eu vou dar suporte Eu vou dar suporte Eu não vi Não Olha o cara Aqui comigo Boa Eu não Eu não vi Tamine Eu não vi Ah eu vou ver Depois pra ver Quanto de desconto Eu peguei Eu não vi Cara Eu tô vendo Agora ela falando Troca de nome Eu falei Uai Minha barriga tá roncando Tô indo Tô indo Tô indo Ah Ficou no meio Cara Cadê os caras Velho Tá escondido Eu tô presa Eu tô presa Não Ah Perdemos Cara Que vacilo Boa tarde Edu Imagina se tu pega Ah Meu sonho Paola Boa Boa tarde Oi Luiz E Alexandre Eu gosto do Peitoral Feminino Eu não vi Ah Deixa eu pegar Uma arma aqui Deixa eu pegar Outra arma aqui Pra testar Eu tô zero sense Obrigada a todo mundo Que tá fortalecendo Aí Tá Pegou 87 Moleque A Dani pegou quanto Parece Ô tropa Valeu Aí já Já lascou Né Já vi que Minha cesta Tá horrível Ó mano Eu tô sozinha Aqui Tem um cara Aqui no fundo Tem um cara Aqui no fundo Tá tomando De outro Dá cover pra ele Aproxima Pedrinho Tem como Gente Novo seguidor Obrigada Luiz Seja bem Vindo Já era Aqui no fundo Aqui no fundo Aqui no fundo Fernanda Antônio Araújo Obrigado por seguir Chegou algo de novo Acho que loja misteriosa Ah, você não habla Hablas portugues Esse aí foi pra terra do natal Oi Alcion Desci, tropa Foi triste Foi um sonho de mestre Foi com Deus Nada, deixa eu ver aqui Só lo espanhol? Ah, não hablo espanhol Deixa eu ver aqui Não hablo espanhol, Luiz Muitas graças Pela presença Não sei falar isso Já tá acabando a temporada Não, Chuchu Tem bastante Tem bastante tempo Tá acabando a do BR Deixa eu ver aqui Cadê a loja misteriosa, gente? Ah Deixa eu ver Barraquinha Cadê? Loja misteriosa Tomara que não feche o emulador, né? Ai, descubra seu desconto Outra Uh, 83 Instaplay Né? Olha aí Eu não tenho dinheiro Olha essa mochila Que legal Pena que deve ser um mochilão de... Eu já tenho aqui embaixo tudo Esse aqui eu já tenho também Deixa eu trocar aqui Essa roupa aqui é bonita Ai, não vem nada bom, tropa 136 pra mim veio Não tem nada de pré Que preste Queres minha irmã na luz Isso aqui é o que, gente? Que veio aqui Eu não sei O que que veio aqui Deixa eu ver O que que é aquele chapéuzinho ali? Ah Ah Tem esse emote, ó Será que eu tento pegar esse emote? É quantos tokens? Deixa eu ver Pera aí, tropinha Deixa eu só ver Quantos tokens é pra pegar aquela roupa? Aquele emote Ah, é 15 Vou tentar pegar Calma aí Já vou tentar pegar Tem um de mim ali É aqui, né? Ixi Pobreza Oi, Roger Ai, que ódio Ai, não vou pegar Não veio nenhum de 5 Que pena Não consegui Deixa eu ver Quantos Ai, consegui Pronto Pronto, pronto Aqui Oh, minha Nossa Senhora Do Pai Amado Calma, calma Calma Que eu tô vendo Como é que eu Equipo aqui Emote Vou botar esse aqui, ó Oxi Cadê ele Meu Pai Amado Que ódio Cadê esse emote? Calma aí, tropa Deixa eu só ver Onde é que tá esse emote aqui Meu Deus Onde é que tá Esse rebolando aqui? Ah, não desisto De achar essa porquera Devia mesmo, Xô Só que eu tô querendo saber Cadê aquela dança Que eu ganhei, gente Cadê a dança Que eu ganhei? Essa aqui Aí, ó Pronto Aí, ó Ai, que lindo Um ticket Que dá pra girar No incubador Eu peguei um projeto E você pegou Aquela roupa mais cara Não foi? Oi, Roger Boa tarde Pô, esse emote É top, ó Dança do acasalamento Comadre da cidade Essa mochila é diferente Eu gostei Pena que ela é grandona Meu Deus Ainda tá acabando Com as coisas aqui dentro Mais cara Por causa da blusa Pô, eu também queria A masculina A corda A corda A corda da pedrinha Cadê? Cadê? Gostaram? A corda da pedrinha Que hoje tem campeonato Ô tropinha Dua massa Valeu Tem um cara de foice Ai, caraca Eu vou morrer Fiquei presa Fiquei presa Fiquei presa Fiquei presa aqui Tem que tá de foice Entreguei A passarinha Parece que tá dançando No chuveiro Adorei Gostou, Chu? Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos que eu fiquei Enganchada na porta É muito engraçado Eu também adorei Eita lasqueira O time tá engolindo Cadê o nosso time? Tem cara Costa Costa, 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 costa Meu, a gente tá A gente tá pegando Os posicionamentos ruins Tropinha Posicionamento Morreu todo mundo Essa aqui eu tô entregando A bundinha Deixa eu concentrar Meu espírito pro play Mano, a gente tá pegando Um posicionamento ruim Ruim mesmo Tipo Os cara tá Funkeando Preciso de equipamento Não tem dinheiro não A bundinha Bora, bora, bora Viper Os cara tá confiante Porque a gente entregou Duas De bandeja Olha de um lado Que eu olho do outro Tá, tá ruxando Tá ruxando Sai daí, sai daí Se trancou, né, moleque Tá aqui dentro Tá aqui dentro Tá aqui dentro Ih, correu Boa Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Tava rafado, né Tava rafado Mas Tá de boa Ai, chu Já almoçou, chu Cadê, Tamiris Valeu Os cabelos ficam voando Não, é por causa Do ventilador Oh Tava rafado, né Saudades do OBS, Xuxu. Você nunca mais jogou, né, Xuxu? Tá quase pronto. Nunca mais jogou, né? Oi, Roger. Joga muito, Dutch. Não posso nem elogiar muito. Não posso elogiar muito, não, senão é um zika. Bora, Tino. Esse menino joga bem, tá? Esse aqui, ó. É menino, acho que é menino. Minha assist tá no 30, tá pinando tudo de MP5. Deixa eu botar no zero aqui. Sabia, ó. Sabia que tava no 30. Eita, tomei. Tem dois aqui me ruxando. Não trava, não. Nunca dê tarde, depois vou limpar a casa. Acho que da noite vou entrar pra ver. Por que que eu tô falando assim, dê tarde? Dê noite. Agora, você não roubou. De tarde, dê noite. Oi, Rafael Silva. Preciso de equipamento. Ai, Xuxu. Deixa eu saber o que tá passando aqui na minha mente. O cara não morre? Que diabé é isso? Deitei uma aqui, deitei uma aqui. Tá salvando. Ganhar, amor. É isso. Time bom é outro nível, né? Nossa, ela desligou, cara. Tava 100%, cara. Time bom é outro nível. Vocês viram que é time bom? É isso aí, time bom. Time bonzão aqui, ó. Bora. Joga demais. Né, Xuxu? Tá passando, nós passeando lá em New York? Tá pensando? Já pensou? Isso também. Se Deus me abençoar. Vamos. Vamos, Juprinha. Vamos bagaçar. Vamos bagaçar. Me carrega, Dut. Me carrega. Você é o melhor do mundo. Quando o cara é bom, eu sei reconhecer. Tá uma travadeira aqui, esquisita. Eita, Cacilda. Pegou em mim. Não consegui pegar aqui, ó, ainda. Ah, você tava onde, Tomírios? Tá me dando um... Olha a barbinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fica parada aí. Fica parada aí, cara. Deixa eu ver aí aqui a sua barba. Ai, que linda. Fica quieto. Bichinho no toba. Meu Deus. Bicho no furico. Ai, que linda. Adorei. Tá na caixinha, né? Ah, não. Dá no evento. Parece que tem um bichinho na bunda. Vou ficar quieto. First blood. Eu tô aqui só de olho. Maravilhosamente é ela. Essa onda com o personagem de moita? É a cara dela, né? Essa moitinha aí. É a cara dela. Tá deitado, bugando. Tem outro deitado? Não, né? Deitei. Entrou no container. Meu, que pinadeira. Perdi essa aqui de burrice. Não, de burrice não. De sacanagem mesmo. Porque tremeu tudo no FF. Nunca usei ele, acredita? O quê? Tem moita no FF? Ah, sim. Que diáxia de moita é essa? Meu, que pinadeira do diáxia. Do diáxia. Essa calçolinha aqui, gente. Eita, lasqueira. Bolhudo, é? Eita, Dut. Call of Dut. Eu vou perder, que eu tô zero sense. Ai, socorro, Berg. Tem mais um vivo. Deixa eu me matar não, tropinha. Agora deixa eu fazer quatro kills. Praga prazer, Uris. É que não sei se pode falar o nome dele. Eu também não sei. Então, por via das dúvidas. Ah, eu não usei aqui stream pra testar, cara. Não é que eu tô com medo de testar e morrer. Era pra deixar eu fazer quadra aqui. Aleluia. Aleluia. Esse menino joga bem, viu? Adorei. Pena que eu não posso ligar a calda dele, né, gente? Depois você vai lá na live, Dut. Duf, Dut. Deixa eu pronunciar seu nome. É a moita. Exclamação PC, Anderson. Não tem o... As configurações... Eu vou colocar, viu? As configurações do PC no... Ele apagou. Ai, meu Deus. Eu vi, hein? Exclamação PC aí. Ixi, veio dois prata. Dois bronze no meu time. Vamos. Todo mundo juntinho, unido. Vem, gente. Joga junto. Vem, gente. Tá quitado. Tá quitado. Quitou, quitou, quitou. Sai da frente. Ai, eu peguei um. Pinou tudo. Tá travando. Tá dando 60 de FPS. Que ódio. Olha lá. Tá que travadeira. Eita. O outro esperando lá, olha. Que rato. Ah, era pra ter pegado. Ele fez um aqui e se suicidou. Vi que demorou de aparecer a mensagem do bot. Eu pensei que não tinha. Se você quiser, eu posso mandar no... No PV, lá no Insta. Só seguir lá, que daí eu te mando. Beleza? Me segue no Insta, que daí eu te mando lá no Insta. É porque eu não coloquei, não. Oi, Desimar. Gente, tá caindo muito no meu FPS. Muito mesmo. Tá dando 60. Ai, fica difícil. Tem cara subindo aqui. Ai, gente. Tem cara já aqui em cima. Ai, sacaneou. Aqui em cima da plataforma tem um cara. Vai dois, vai dois. Pra não cair pra ele. Tá de mini use. Ai, ai, ele aí. Na plataforma tem, Duffy. Da onde eu morri. Ele quer pegar os que tada, olha. Ai, é o cara nas costas dele. Vai, Jess. O cara já tava na plataforma. Nem aceitou me pedir pra entrar no squad. Oh, meu Deus. Meu filho, eu tava na loja misteriosa. Oh, minha Nossa Senhora. Eu tava na loja misteriosa. Não tava pra aceitar pedido, não. Meu Deus. Vocês tão numa cobrança, meu Deus. Deixa eu fazer meu conteúdo sossegada. Pode ser. Meu pai do céu. Uma cobrança descabida. Falta cinco likezão, gente. Pra 140. Quem pode fortalecer? Tem um cara aqui que ele tá no meio dos botes infiltrado. Ele tá infiltrado. Olha que travação. Tá travando. Eu vou morrer pra ele. Deitei ele. Boa. Salvou. Tinha que deitar ele primeiro, né? Ó, que travação. Ah, não. Você pegou ainda essa aqui, seu porrinho. Não era pra te salvar, não. Não era pra te salvar ele, não. Ele ainda pegou aqui. Alguém sabe de outro personagem bom pra se pegar? Não sabe de outro personagem bom. Aí, ó. A Duny tá muito apelona extrema, cara. Só que o negócio é você saber usar. Ela é muito boa. É habilidade ativa, né? Ih, meu analógico. Você pegou. Aqui. O que eu queria. O cara em cima da plataforma lá, ó. Tá travando muito. Eu tenho que fechar o emulador. Ah, não. Vai te catar. Era pra ter deixado salvar. Ixi, tá travando muito. Vou jogar assim mesmo, travando. O que é que você perguntou? Aonde o quê? Que eu faço live? No Face. No Facebook. No Facebook. Depois você vai lá. Vamos, me carrega. Me carrega aí. Me carrega aí que eu gosto assim. Gosto assim. Porque eu tô pegando time ruim. Depois você vai lá no Face. Oi, eu tô pegando só um time cansado. Aí o povo vem aqui. Ai, você tá desmerecendo a gente. Ai, tropa. Tem que ter paciência, viu? É sério. Já saiu da TV já, já. Já mesmo. Me carrega. Eu tô pra me carregar. Eu tô cansada. Dando o meu melhor. E esgota também. Você não se esgota não quando você tá, tipo, jogando, dando o seu máximo e o time não faz nada? Pô, tô precisando de alguém pra me carregar. Oi, Júlia Andrade. Tô precisando de alguém pra me carregar mesmo. Eu tô cansadinha. Desde o começo da live eu tô me esforçando pra jogar bem. E o meu time cagando fora do piniquinho. Eita. Oi, Júlia. Obrigada pelo compartilhamento, minha princesa. Já deitaram aqui. Dei capa. E aí eu não pego uma kill, né? Mas tá bom. Vou reclamar, não. Vou reclamar, não. Porque eu gosto de time assim. Insano. Obrigada, Cícero. Obrigada. Uma hora você fala uma mensagem boa, outra hora você mete o louco. É a bipolaridade. Obrigada pelas palavras. Se não eu tenho jogado, porém, tenho vontade de voltar como antes. Você tem vontade de voltar como antes? Porque meu celular descarregou. Dá vontade. Só que é ruim quando você se esforça sozinho. É esgotante. É esgotante? Eu esqueci que a palavra é. Mateus Souza, obrigado por seguir. Meu príncipe. Tem alguém com ele ali? Não. Foi, Mateus Souza. Obrigada. Pelo Paulo, obrigado por ter seguido. Maravilhoso. Tudo bom, Mateus? Não, mas depois tem que medir as palavras, ué. Preciso de equipamento. Aqui é uma live de conteúdo. Não é de palpite, não. Oi, Mateus. Ganhar, hein, tropinha. Ele já bagaçou um. Travadeira da bexiga, hein. Tô tomando costa, mano. Esse cara tá roubando minha apelida, hein. Putífero. Cadê o cara? Já mataram? Ó. Acho que ele tá lá na base. Ele tava lá na base. Tava aí, né? Espera aí que eu já olho os comentários. Sai, Edupti. Ah! Ainda peguei. Esquece, ó. Esquece. Estou bem. Você? Tô bem também, Teuzinho. Tô bem. Firme e forte. Com a ajuda das minhas melhores do mundo aí. Tamires, Dani. Fui pix pra fazer essa compra de uma não cair. Acredita disso? Tem quanto tempo? Se foi hoje, ainda pode cair. Você tem que entrar no suporte, cara. Eu gosto de comprar no Boa Compra, porque... Sempre que reclama lá, dá boa. Mas vai no suporte que eles devolvem. Ou eles botam o Dima lá. Eduardo Batista, obrigado por seguir. Oi, Eduardo Batista. Obrigado por seguir. Eita. Ah! Que medo! Quase que eu vou! Quase que eu morria. Meu, minha mira não tá colando, não, nesses caras. Eles tão jogando granada em mim. Parece que é. Sai daí, que vai ter uma tropa, viu? Trancaram. Tá trancada aqui, mané. Encosta aqui, Duf. Encosta, Duf. Ih, é, osso. Ai, que raiva! Eles trancaram com ele dentro. Não tinha o que eu fazer. Em qual site? Oi, Breno Lopes. Vou mandar pix aí. Manda! Só que eu tô sem notificação. Ai, meu Deus. Pera aí. Meu celular descarregou. Você fala pra mim o valor que tu mandou. O Francisco Alves curtiu a lá. O Francisco Alves. O TAC! Oi, Francisco Alves. Vocês tão me ouvindo, gente? Eu tô aqui comendo. Tá bom, Xô. Na Smile One. Bota aí pra mim. Na Smile One. Ah, eu já ouvi falar na Smile One. Mas não gosto não, viu? Eu já vi um... Ou era pra deixar ele pegar o aberto, cara. Vacilei. Vacilei na primeira regra do rolê. Bora ruxar nesse cara? Vamos ruxar nesse cara. Vamos. Não, não. Ah, velho. Que ódio que tá pinando tudo. Não acredito. Ela caiu. Traz o iPhone. Ih, é um Xiaomi, gente. É um Xiaomi. Ainda vou mandar. Meu caixa tá ruim. Tá bom. É o tempo que eu ligo meu celular. A Mk12 tá roubada, né? Eu não gosto dela porque eu não tô conseguindo subir capa com ela. Oi, MT. Deixa eu ligar meu celular aqui. Porque aí eu não consigo receber notificação. Vou pegar a Thompson. Ah, por isso que eu pinei o Shira. Eu tava no... Oi, Bruninho. Tá dando umas quedas de FPS. Ainda tava com a sense no... Deixa eu concentrar aqui, gente. Pra gente não entregar o round. Cuidado aí, Duf. Que eu vou dar um... Um suporte a eles aqui. Dei um capa aqui. Como que não colou? O que é isso, caralho? A Hype é bom? A Hype é boa. Eu nunca consegui comprar na Hype. Não sei porquê. Nunca aprovaram minha compra lá. Eu compro no recarga-jogo no cartão de boa. Nunca deu problema. Mas na Hype nunca consegui. Oi, Bruninho. Boa tarde. Eu amava a Mk12 na época que ela tinha aquela Hype. Eu também amava aquela época. Eu tava muito roubada. Vou pedir meu dinheiro de volta. Tenta pedir pra ver se dá boa. Eu não sei se eles devolvem. Mas... Mas não custa tentar. Ou pelo menos eles dão os seus diamantes, né? Ou eles pelo menos tentaram devolver os seus diamantes. Meu cabelo tá voando tudo, gente. Por causa do ventilador. Oh, meu Deus. Dá uma agonia. Tô me sentindo axé. Vou lá. Tá bom. Tô me sentindo axé. Axé. Aquela cantora axé. Você lembra, Chuchu? Aquela cantora axé que tinha uns cabelos assim, ó. Tchuuu. Até o pé. Na Hype chega uma mensagem daí. Tem que esperar um momento pra liberar. Nem no cartão libera na hora. Não sei por quê. Ah, ainda... Não, ainda tem que acessar um negócio e aprovar, né? Ah, não sei. Que bagunça. Eu não gostei, não. Não consegui comprar lá. Ai, que delícia. Pô, você é top, cara. Você tá bugando sala pra mim. Que degustoso. Adorei. Você é o melhor do mundo. Tá bugando sala. Tô tão confiante. Cuidado aí. Ah, aí eu peinei tudo. Eu achei que tu ia falar axena. Tu lembra? Axé. Axé. Eu mostrei potável esses dias, Axé, que tinha o cabelo assim. Depois eu jogo com você. Tá bom, Matheusinho. Cabelo usar o vento. Vocês não lembram aquela cantora Axé? Ah, não é da época de vocês. Só pode. Só pode ser que não é da época de vocês. Hoje Axé tá bem velha. Acho que ela nem canta mais. Ai, a Dani tem uma mente, viu? Tem dois caídos aqui, hein? Vai, 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 vai. Boa. Meu... Meu, tinha que reiniciar o emulador. Porque ele tá travando muito. Quem é essa? Ah, depois eu mostro pra vocês quem é. A Dani não lembra. Axé. Ela parece a mortiça da família Adams. E aí... Eu vou com minha duprinha, né? Com minha duprinha aqui. E aí, tá lasqueiro. Os caras tá comendo uma bala lera dali. Cadê? Cadê o resto? Ah, tem alguma cana na minha boca. Acabou as balas. Tamo bagaçando. É, é isso aí, Xuxu. Tão assistindo a Xena? Xena? Não é a mulher do Thor? Você sabe qual é, Xuxu? É essa aí. É a Xer mesmo. Xena, não era... Eu sou... Xirra? Ah, não é Xirra. Que era a mulher do... Pelos poderes de Grayskull. A Xena também parece com a Xirra, né? Ah. Não lembro. Jean Jesus, obrigada. Jean Jesus, obrigada. Obrigada que tá fortalecendo. Caraca, essa arma tá dando um dano absurdo, mano. Tá na merda, viu? Boa. Boa. Essa... Aí não colou na cabeça. A Xena... A partida é ligeira essa. Ah, é quando tem gente que joga bem, né? Os Prata Pira. A Princesa Guerreira. Ah, é ela mesmo. Que é tipo uma coisa viking, né? Top. Quando o time é bom, fi, é assim. A partida é rápida. E eu arrastando pra cima aqui. Deixa eu dar o likezão. Porque jogaram de man... Da conta. Será que ele vai? Ainda? Tô torcendo aqui, sim. Falta pouco pro meu mestre. Puta, me abandona agora. Cadê esse garoto, gente? Do ti, do fi. Oi, Goni. Falta só uma estrela. Ele vai me abandonar agora. Falta só uma estrelinha. E ele vai me abandonar. Ai, não. Graças a Deus. Tropa. Ele é o melhor do mundo. Maravilhoso. Não tem nem o Instagram dele ali. Boa tarde, Goni. Vai, por favor. Aperta. Quando a gente acha alguém bom assim no jogo, ó. É raro. Bota no pote. Botar ele no potinho, tropinha. Que o mestre vai sair. Essa é a partidinha. Fala pra mim na live depois. Eu falei pra ele. É agora o mestre vem. Ô, meu pai, tomara. Obrigada pelo like, Will, Ana. Deixa eu ver aqui. Lucas Bezerra curtiu a live. Oi, Lucas Bezerra. 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 Ixi, tá travando, hein. Tá travando, hein. Ih, deitaram uma aqui. Deitaram uma aqui, ó. Estourei os miolos. Live linda, Xô. Linda vocês. Oi, Renan. Uau, você é linda. Linda é você, Renan. Tudo bom? Quem é? Eu pensei que era o Dutty, que tava na live. Vamos. Vamos que eu quero ganhar a tropinha. Vou atrás dele. Vou atacar a solinha. Ai, o Deus levou. O Anubis levou também. Ferrou. Eu não reiniciei. Meu negócio tá travando. Eita, lascou. Lascou. Aí ferrou tudo o bagulho. Linda mesmo. Linda é tu, Tami. Tô boba. Obrigada quem tá fortalecendo o like aí. Vocês são humildes, tá? Me assence. Ah, por isso, ó. Pinando um tiro de MP5. Bora, gente. Meu mestre, por favor. Tem dois mestrezinhos lá. Vou pegar a plataforma, hein. É a partidinha do mestre, Topinha. Ô, Lucas Wagner. Não tô tendo visão dele. Ah, tá ali, ó. Correu. Correu. Finalizei aqui o de alguém. Tem um cara meio miradão em mim. Tem dois aí no meio. Cê daí, cê daí, Dufo. Vou pular daqui, mano. MP5 de longe não é famas. Não, não foi. Me acertou capa. O cara tem a sense, viu? O cara tem a sense de águia, gente. Eita, eu levei uma. Joga em PC ou celular? No PC, meu lindo. Muito calma nessa hora. Eu tenho que ter a calma, porque como eu não reiniciei o emulador, tá pinando o cheiro. Oi, Tadori. Eu confio, hein, Deus. Ele tem a sense, mas você tem mais, cara. É um X1. Ele tá segurando o safe já, viu? Uhul, eu falei que você era melhor, cara. Eu falei, eu falei que ele era melhor. O que é isso? Eu falei que o cara tinha a sense, mas ele tinha a sense maior. Tá pinando tudo o meu cheiro de MP5? Que de ache é isso? Tava tão gostosinho. Vou pegar por baixo aqui, hein. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui em cima. Lascou. Tá ali em cima. Ai, tropa. Se a gente separar, a gente vai perder. O MP5 tá pinante. Tô de olho nesse cara aqui, hein. Tá indo lá finalizar, hein. Tá indo lá finalizar o corpo. Meu mulador tá travando, isso que eu não tô confiando. E aí, atirou da instaplay. E aí, atirou da instaplay. De pinar, eu entendo. Ah, Lucas. Era pra ter relogado, porque meu emulador tá dando queda de FPS. Eu tô nervosa também. Tá pinando muito. Tava só capa. Agora tá numa pinança. Deixa eu tentar a TomTom aqui pra ver. Aí, atontou. Eu já tenho que botar uma CCzinha maior. Saudade do X86. Onde eu acho? Ah, se trancou. Se trancou. Se trancou aqui. Olha esse peitudo, mano. Caraca, os caras tão embaçados aqui atrás de mim, gente. Foi de Vanildo. Calma, eu tô nervosa. Sem se divertir. Eu tô nervosa. Olha isso. Eu tô piorzinha nessa partida. Eu tava amassando. Olha isso, essa tropa do... Do amassa. Tava tudo junto. Pegou baobau. Olha a C80. Vocês iram? Vou pegar de novo a Thompson. Oi, Renato. Obrigada pelo like. Vou pegar essa arma. Essa coisa. Deixa eu pegar mais um gelo. A gente vai ganhar. A pior partida. Porque eu tô nervosa. Tá os quatro lá embaixo, hein. Tem que juntar, gente. A gente tem que juntar. Finalizei. Tá vindo outro, hein. O cara tá pelando. Pegou até 12. Tem um em cima da casa e um embaixo. Deitei uma. Tá ruxando. Tá ruxando. Foi peito, mas tá bom. Tá aqui, ó. Ganhamos. É mestre, pô. É mestre. Caramba. Esse cara quando começa a perder, apela. Apela mesmo. Eu apelhei ali, né. Cadê meu mestre? Que demora. Que demora. Tô ansiosa. Ah, não. Não era mestre, não. Faltava uma estrela. Ai, que idiota. Não era mestre. Não era mestre, não. Faltava uma estrela ainda, tropa. Ai, que ódio. Alegria de pobre. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Eu não acredito, Lucas. Não era mestre ainda. Eu fui trollada. Eu que fui trollada. Toda contentinha aqui. Ah, não. Ainda falta uma estrela, gente. Ai, Xô. Que desgrama. Muito burra. Ai, Valdeci. Meu, eu dei o meu sangue. Eu precisava dar o sangue mesmo. De qualquer jeito, gente. De qualquer jeito. Ai, Valdeci. Eu precisava dar o sangue de qualquer jeito. Ah, não. Na partida do meu mestre. Ah, não. Ai, meu Deus. Na partidinha do meu mestre, gente. É logo, logo. Não. Não, não. Porque senão eu vou perder o loot. É, full desafiante. Espera aí. O que é isso? Amassa, Xô. Ah, eu já estou triste. Deitei um. Boa, já deitou. É isso. Foco que ele veio. Genial. O que é que eu estou falando genial aí? Ai, meu Deus. Eu estou nervoso. Agora vem. Eu também. Não tem dinheiro. Estou pobre. Foco que ele veio. Foco. Foco. Aqui estamos no foco. O menino tem a senha esse, filho. Eu estou sem colete. Eu não posso... Já tem alguém avançando de gel aqui. Alguém avançou gel aqui que eu escutei. Ah, foi o... O Leap. Tem alguém aqui no fundo, hein? Tem base. Caraca, mano. Está aqui em cima. Está rushando. Vai, vai, Du. Fica que boa. Não pegou o tiro nele. Melhor do mundo. Esquece. Eles são desafiantes, mas vocês são melhores. Pense nisso. Beleza. Vou botar aqui assim se não zera, porque está pinando com essa arma aqui. Meu, olha o que é um time bom, filho. Não esquece. Não, isso aqui dá até um fetiche. De desafiante passa mal, xuxu. Um time desse passa mesmo. Oi, Valdeci. Obrigada pelas estrelinhas, meu princeso. Como é que você está? Valdeci, padilha leite de um grau de mil 30 estrelas. Maravilhoso. Oxi. Meu analógico parou de funcionar. Meu boneco até parou no aberto. Socorro. Deitei um, deitei um, tropa. Está salvando. Está salvando. Vai vir salvar. Rilando o kit aqui no canto. Correu para outra parede, o chefe. Aqui, olha. Comigo. Está aqui comigo no gelo. Me finalizando. Eu deitei uma ainda, mas se era dois, me engoliu. Ele ainda salvou ainda as kills. Foi só na cara do moleque. Saber que eles lá usam granada, eu sabia mesmo. É granadeiro. Só que esse não está usando não. Só tinha um cara vivo, mano. Um cara vivo. Se os dois estivessem juntos, a gente ia levado. Eu tinha deitado. Tinha um caído, eu deitei outro. E aí o outro me deitou. Estou respirando. Obrigada, Valdeci. Chuva de estrelinha de novo. Cuidado com as granadas aí, ó. Jogou mesmo. Olha lá. Falou nas granadas, olha elas aí. Boa. Mas eu não estou jogando bem com essa arma, não. Meu analógio está bugando. Aí ele quebra. Aí quebrou. Ah, mano. Não dava. Ainda deitei um. Ai, meu pai. Toda hora eu deito um e morro para o último. É tudo granadeiro, é? Eu deito um e morro para o último, cara. Que raiva. A partidinha do mestre está difícil. Tá? O coração está acelerado, ó. Pois é. Se o... Se o meu amigo não tivesse caído, o Dushf, aí ia dar boa. Porque eu já tinha deitado um. Mas estamos jogando bem. Olha lá. Estamos jogando bem. Mesmo com o meu FPS dropando para 60. Ah, começou a porra das granadas. Cuidado aí, Dushf. Estamos ruxando num cara que está atacando granada aqui. Olha aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Engole esses caras. Boa. Tem um trancado aqui, hein. Tem um trancado aqui, parece. Olha lá. Isso. Genial. Ai, eu estou respirando. Relaxa, novinho. Minha MP5 está muito ruim. Muito ruim mesmo. Deixa eu pegar até outra arma aqui. Eu pensei que a Dante botou GF de novo. GF. Mano, minha barriga está revirando por dentro, assim, de nervoso. Essa partida aqui. Eu estou com a dor no pulso já. No telhado, no telhado, no meio. No telhado, no meio. Deitei, 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 deitei telhado. Deitei telhado. Finalizei. Foi o telhado que deitou ele, parece. Tô vendo. Tem dois aqui. Tem dois aqui comigo. Dois. Tô mirando o granado em mim. Ah, mano. Sai. Sai. As vezes deu erro. Opa. Ela não tem coragem. Ela não tem não. Ela bota GF direto. É mestre. Full emulation. E respeita, minha tropa. Um time bom é outro nível. Não esquece. É isso. Agora veio. Aleluia. Aleluia. Cadê? Ai, que lindo. Tem que ter um suspense, né? Calma aí. Tem uma animaciones. Graças a Deus. Vocês veem como uma pessoa boa no time faz toda a diferença. Vou deixar o like pro meu time. Não, esse menino aqui. Meu Deus. Cadê ele? Obrigada por ter me carregado. Melhor do mundo. Faltou meu mestre também. O seu eu vou pegar. O seu eu vou pegar no mobile. Por causa que... Ele ganha muito pouco ponto no BR. Tá com preguiça de pegar o seu? Vou jogar a saideira com eles. A saideirinha. Que eu já fiz três horinhas de live, né? Tropa. Deixa eu ver. Não. Caraca. Eu já tô com quatro horas de live. Porque no BR pega muito pouco ponto, Cleitinho. Eu peguei o meu. Foi no mobile no BR. Agora só tá vindo o desafiante. Eu tô falando que eu vou pegar o seu no mobile. Por causa que ganha mais ponto. Pega rapidinho. Aqui no CS não tem esse negócio de ponto, né? É só estrela mesmo. Então não faz diferença. Quatro horinhas. Já meio passou voando, gente. Ai, caraca. É desafiante o time inimigo também, viu? O que eu já achei é isso, gente? Sai! Ele quer me dar soco. Sai daqui, seu bosta. Quer me dar soco aqui embaixo, trapinha. O que eu já achei é isso? E tá do mesmo jeito, as lives do horário aleatórios. Ó, eu vou começar a fazer de manhã. É muito melhor. Eu testei de tardinha e de noitinha. Não deu bom, não. Deu muito ruim. Agora de manhã deu boa. Estressei esses dias por jogar como amigo. Os caras começaram a xingar ela e parei com o CS por enquanto. Foi isso que eu fiz. Eu fiquei uma semana sem jogar CS. Eu voltei hoje. Aí eu voltei com tudo, né? Falei, vamos lá. Sem se estressar. Aí achei esse menino aí, ó. Que joga pra caramba. Meu, faz muita diferença alguém bom num time, tá? Ih, tem dois agachados ali, ó. Faz muita diferença. Uma pessoa no time pra te ajudar já faz muita diferença. Tá pinando muito o meu tiro. Só tem uma ali salvando. Tá salvando. Entrou no gás. Olha que moleque mentiroso, tropa. Que moleque mentiroso. Ele pulou, botou e, tipo, deu capa em mim, deu capa no outro. Tipo, ele não errou uma bala. Eu me pergunto pra que xingar. Quem tá xingando? Ah, o cara xingou você? Ah, deixa eu xingar, ué. Tá botando a raiva dele pra fora. Não dá nada. Não se estressa. O cara pulou, botando, deu puf em mim, puf nele. Aí não é cheatado não, menino. Vocês viram que ele tava no cover? Eu já tinha voltado pro cover e ele tava no cover. E ele deu essa bala. Mentirosa. Olha a travadeira que tá. Manhã é melhor, então. Oi, Zaqueu. Tá aqui dentro. Esse moleque é o cheatado, hein. É o cheatadinho lá. Porra! Oi, Júnior. Que desgrama é essa? Ainda farpamo. Aí não usa nada, não. Ainda farpamo, tropa. Ai, meu Deus. Eu farpei sem querer. Sem querer. Deixa eu ver ele aqui, ó. Ele é o de 138 estrelas. Parece que esse cara não é cheatado, meu filho. Bagunceira. Ele é o meu filme em tudo, Dani. Ele é doido pra pegar a gente um por um. Na boa. Olha as gêmeas aqui, ó. Eita, bora, 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 bora. Deitou um. Dei capa, dei capa, dei capa. Deitei. Quebra esse gelo aí. É isso. Ai, timinho agressivo. Pô, que time delícia, mané. Adorei. Isso aí é que dá vontade de jogar Free Fire. Não é ficar pegando os aleatórios desse, não. Isso aqui dá vontade de jogar. Olha que delícia. Ai, ai, você tá desmerecendo os outros... Cargar. Um time desse dá vontade de continuar jogando Free Fire. Não é não, Chu? Você não ainda passa desfilando? Caraca, mano. Vai vir outra granada aqui, hein. Socorro. Ele me deu... Me deu... A minha vida foi toda embora, filho. Você não ainda passa desfilando, Chu? Ela é uma... Lady. Essa sem vergonha. Ela tá doida pra ir namorar um gato que ela conheceu aqui no vizinho. Não que ela foi lá, mas ele fica aqui miando na varanda pra eu abrir a porta pra ele. Eu falei, não. A Xanayna é donzela, meu filho. Esquece. Consegui lá? Ficou boa. Tá aí? Eita, lasqueira. Tá aqui dentro, hein. Vou ruxar. Ah, se trancou. Ganhamos! Vai 60... Vai 601 diamantes? O quê? É jogar e se esconder embaixo da terra? Vá, merda. Ai, chuchu. Eu não tô entendendo. Me chama pra jogar? É a saideira, meu lindo. Time lindo, né, Chu? Adorei. Achei lindo mesmo. Eu vou jogar mais uma com eles. A saideira, tá, meninos? Vocês são maravilhosos. Obrigada por ter jogado comigo. Me ajudado a pegar meu mestrezinho. Maravilhosos. Depois vocês passam lá na livezinha. Deixa eu ver. Você conseguiu o quê, Matheus? Foi seu Dima de volta ou foi seu Pix? A live terminando mais cedo assim é melhor, né? Eu quero abrir cada vez mais cedo. Abrir tipo umas nove horinhas da manhã. Dima? Entendi. Ainda bem que você recuperou, né? Bora. Eita, tudo aqui, hein? Eita, lasqueira. Tá voltando, live linda. Maravilhoso, Chu. Você é linda? Obrigada, Matheus. Time do HS. Pô, esse time é muito bom, fio. As gêmeas. As duas espiãs demais. Que bonitinha. Ai, que fofinha. Dá vontade de botar num potinho. Ó lá, duplinha. Vou ver se vai ter bônus. Acho que vou recarregar. Não dá, né, Tami? Não dá. A gente fica querendo pegar as coisinhas. Olha isso que eu tomei. Tomei uma na boca, fio. Dá pra salvar pelo gelo, Andrezinho. Eu tomei... Não sei nem de quem foi. Acho que foi da direita. Valeu. Tô zoando. Eu não sei nem de quem eu tomei, fio. Tá dando umas travadas insanas. Nome do potinho ranço. Não é não. Desses dois aqui, não. Bobona. Quem que fez quadra kill aí, hein? Quem que fez quadra kill aí? Meu Deus. Ele botou o espírito ragatanga aí. Baixou, viu? Baixou. Ativou o Regis. Ativou o Reginaldo. Mas foi a época que eu recarregar 75 a 50. Eu também. Eu não faço isso mais, não. Me manda salve. Salve, Brian. Eu também tenho essa figurinha. Eu também tenho. Tentei finalizar, não consigo. Eu quero só uma kill, né? Vocês compraram o jogo, é? Quando eu fico muito na sede de pegar uma kill assim, eu só morro. Tem alguém aqui em cima. Eu não peguei uma kill, tropa. Eu não peguei uma kill. Ai, que ódio. Time bom é assim, né? É a competição de quem que pega kill. É isso que você faz com a gente? O que, bobona? Nem deixa a gente jogar. Ah! Boba. Não deixou uma kill também. Eu não vejo os caras também, né? Quando eu vou ver. Finalizei a kill de um. Ele já deitou outro. Quer apostar? Já deitou mesmo. Caraca! Eu não vou pegar uma kill, não. Peguei uma aqui. Panguando. O cara tava bem atirando de fama, mas morrendo de medo. Tão me chamando pra um server conversa naquele quadrado. O quê? Ah, aquele joguinho lá? Quando eu entrava era só pra participar. Ai, que boba. Me chama. Eu já vou encerrar, Brianzinho. Não sei se eu encerro. O que vocês acham? Eu tô com fome. Muita fome. Eu não fiz não. Aquele joguinho seu lá. Eu só matei dois no finalzinho. Ah, eu vou mais uma. Uma, tá bom. Já que vocês estão insistindo tanto. Pô, eu tô com fome, véi. Eu não queria fazer cinco horas. Vamos dar mais uma. Eu não joguei nada nessa. Encerra a volta às sete. Eu não sei não. A noite não tá dando boa. A noite não tá dando boa. A noite é boa só pra quem já tem público, entendeu? Aí, seis horas vem. Ah, não vem não. Tá dojo, é? Ah, ah. É porque tá gostoso jogar. Eu falo pra vocês, ó. Que dá vontade de jogar com um time assim. Pô, quando pega um timinho assim, fi. Deixa eu ver. É, tô aproveitando, né? Aproveitando os meninos. Pra nós jogar. Mas tá, a gente vai jogar no mobile. Você vai... A gente vai pegar o mestrezinho do Cleitinho. Beleza? Mas é pra jogar sério, fi. Porque só tem dez dias pra pegar o mestrezinho dele. Ó a minha sense bugando. Minha sense tá... Dro... Sei lá. Tá muito zoado. Olha. Que sense estranha. Como nós vamos? Ai, meu Deus. Nós vamos jogar no mobile, uai. Na conta do Cleiton. Eu vou entrar na conta dele. A gente entra Discord. E aí... Você vai me carregar. Zoeiro. É pra jogar junto. Que é pra upar a conta dele. Cadê esse porrinha? Tá dando umas travadas do cão. Pelo DC? Sim, pelo DC. É porque tem poucos dias pro mestre dele. Pra acabar a temporada, na verdade. Ah, vai ficar finalizando. Olha lá o outro. Ameacei, sim, mãe. Caraca. Desgrama! Desgrama! Desculpa pelo grito. Ai, que ódio. Jesse fica zen. Não, ai que ódio. Eu tinha deitado um. Quando eu consegui terminar de rilar o kit. Não deu pra rilar o kit. Foi muito por um segundo. Ai, tropa. Não é de bocão não, senão tu morre. Quem que foi de bocão, uai? É, morre na minha bala, né, Brian? Veio de bocão pra mim e eu levei, né? Veio de bocão de foice. Todo confiante ele. Pena que eu fiquei um tiro. Se eu tivesse com um avião um pouco mais de vida. Eu só adiciono apoiador, Dudu. Porque os apoiadores, eles estão lá apoiando meu trabalho, sabe? Mesmo que pouco, mas é muito pra mim. Pouco. Sem os apoiadores eu não conseguiria manter as lives. Tá, osso, viu? Tem cara à costa aqui. Dei capa de 126. Dei capa em um de 126. Esse cara aqui tomou capa. 126. Vai, vai se ferrar. Tomei da onde, gente? Tá salvando. Tá salvando, Andrezinho. Boa. Valeu. 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 Tá vindo, tá vindo aqui no fundo. Tá vindo aqui no fundo. Tá vindo aqui no fundo. Dá pra salvar. Ai, não deu. Dava pra eles salvar. O cara tá vindo pelo fundo. Boa. Valeu. Dutty é o que tá aí jogando, tio? É. Ah, ele é o Dutty? O Eduardo? Ah, tá. O Eduardo é o Dutty? Não. É ou não é? Se for agacha e levanta. É. Ah, então é você. Adiciono. Lógico. Um pro play desse desconhecido, meu filho. Esse braio tá querendo tomar um multi, né? Esse braio tá querendo tomar um multi. Porque ele não sabe a minha história no jogo aqui. Porque ele tá falando bosta aqui. Valeu. Felipe Oliveira. O que é o Felipe? Pelo que entendi, assim, é ele mesmo. Ele falou o que era. Não, não consegui fazer nenhuma kill. Já achei isso. Ativou o Regis, ele. Ele tá falando que merda aí. Que se eu tava bagaçando aí na estante. Não falou nada. Agora vem ficar me metendo louco. Ficar procurando uma coisinha pra tá falando. Gente, sem sal. Né? Tá travando pra caramba. Eu não reloguei. Esse aqui é o que, meu querido? Ó lá. Dei capa de 126. Não dá, tá travando. Não tem como jogar. Adiciona o Andrezinho. Não tem como. Ele tinha que ter relogado. Tá dando muita queda, DJ, filho. Ele é pra ter relogado 4 horas com o emulador aberto, filho. Tá aí na frente, hein? Dei capa. Boa. Que desgana. Pô, eu tava amassando. Não falou nada. Agora vem procurar falha aqui. Salve, Luquinhas. Eu já vou encerrá-lo que já era pra eu ter fechado. Já era pra eu ter fechado por causa que o meu emulador tá travando. 4 horinhas de live já, ó. Sem relogar. Já, já ele fecha sozinho, o Chernobyl. Ah, valeu. Eu tava... Na hora que eu levei 4 desafiantes, ninguém falou nada, né? Antes de eu encontrar os meninos que eu tava dando só o coração. Agora eu falei 200 vezes que tá travando, mas que eu não ia relogar. Vai, Patricks. Oi, Luquinhas. Olha lá a travadeira. Vocês tão vendo? Tá travando muito, mano. Tá travando muito. Não tô conseguindo jogar. Será que eu consigo relogar? Não dá. Não dá. Vai ser minha última partidinha. Vai dar. Não, mas não tá dando. Eu tinha que ter relogado. Eu falei. Tô conseguindo jogar. Pina todo o tiro. Mas não vou jogar hoje, gente. Já fiz 4 horinhas sem relogar o... O... O emulador. Tá? Se vocês chegassem mais cedo, vocês iam ver play. Agora não tá difícil. Tá? Tá travando desde o... Antes de eu pegar mestre. Mas eu falei que eu não ia relogar porque vai que ele não ia querer jogar mais, né? Mas tava dando ainda pra jogar. Agora não tá. Tá impossível. Samuel do Santos. Mãe de Mendes. Oi, Samuel. Obrigada pelo like. Tá dando muita queda de FPS. Mas isso é normal. Muitas horas de live. Tem que relogar. Olha lá. Vocês tão vendo? Meu boneco fica parando. Tipo... Fica parando, meu boneco. Como se fosse câmera lenta. Picada a imagem. A imagem fica picada. Dá de ver, meu. Dá de ver. Dei dois capas nesse cara aqui. Dois capas de 70. Dá de ver que meu mulador tá travando. Olha a mensagem. Comentário removido pro moderador. Pô, eu tô ali maçando. Levo quase ninguém me elogiar. Agora, quando eu começo a travadeira já no fim da live, o pessoal vem criticar. Mano, que saco. E eu venho já avisando que tá travando já. Essa dança é muito fofa, né? Eu vou adicionar vocês aí, ó. E aí, se vocês quiserem jogar, vocês mandam lá no Insta, lá, qualquer coisa. Amanhã eu abro o live de manhã, tá? Se vocês quiserem jogar amanhã. Obrigada pelo mestrezinho. Vocês são top. Me ajudaram muito. Maravilhosos. Amanhã eu abro o live umas 9 ou 10 horas. Que agora eu tô procurando um horáriozinho bom, tá? Beijo. Vou encerrar agora, tropinha. Jogou muito? Vocês que jogam muito as lendas. Dá até gosto de jogar esse jogo. Beijo. Maravilhosos. Bota a foto lá no Face, viu? Que eu quero ver a carinha de vocês. Tchau. Vou nessa. Antes de ligar, manda o código de roupa. Manda. Manda. Manda agora? Onde é o código de roupa, gente? Eu esqueci. Pierre de Souza curtiu a live. Oi, Pierre. Aqui, ó. Meu emulador fechou. Eu falei... Olha o Chernobyl aí. Eu falei que tava demorando pra ele não desligar. Deixa eu ser feliz também, removendo. Eu, hein? Ai, show. Calma aí. Eu falei pra vocês que meu emulador ia fechar, ó. Tava travando muito. Fechou sozinho. Vou mandar. Manda agora, Tami. Você tá com o jogo aberto? Pera aí. Ele mesmo fecha sozinho quando começa a travar demais. Cadê a Tamire, gente? Deixa eu coletar aqui. Meus bagulho. Onde é? Pedir ajuda do amigo? Aí, meu código é esse aí, ó. Cadê a Tamire, está online? Meu Leon, Frefiri curtiu a live. Vou mandar pra ela aqui. Enviar a mensagem. Pera aí que eu vou mandar o código pra Tamires aqui. Pronto? Era só isso? Oi, Frefiri. Mandei o código aí, tá? Subirão da onda. Manda no grupo? Mas do grupo só dá pra uma pessoa usar, Xuxu, parece. É pra ganhar... É! Você tem que todo dia aqui, ó. Deixa eu te explicar antes de eu encerrar. Todo dia você tem que fazer as missãozinhas pra ganhar essa roupinha do panda, ó. Essa roupinha. Olha que fofinho, Xuxu. Oi, Marcos. Aí você faz, você coleta as coisinhas. Aí você tem que ir todo dia pechinchar. Mas eu perdi ontem, cara. Eu perdi ontem, não sei se eu vou conseguir. Aí você manda o seu código e usa de alguém. Tá vendo aí? Usar o código. Tá vendo? Pechinche você mesmo. Não dá de ver. Não dá de ver. Mas é isso. Vai dar... Tá bem fácil pra você ver. Depois eu te explico qualquer coisa. Você me pergunta. Fui, gente. Beijo. Depois eu te explico no at, Xuxu. Tira o print do celular. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, meu amor. Deixa na tela pra eu copiar. Eu te enviei lá. Pera aí. Eu te enviei no... Na mensagem. Aí, ó. Pronto. Vai lá olhar. Vai, Xuxu. Deixa só a Tamiris copiar o código. Marcos André Costa. Tudo bem, Marquinhos. Já vou encerrar a livezinha. A livezinha foi top. Maravilhosa. Tchau, Xuxu. Tchau, Xuxu. Te amo, viu? Obrigada pela presença, meu amor. Tirou o print? Tá. Vou fechar. Beijo, Tami. Maravilhosa. Uma 3k, Xuxu. Ai, que maravilha. A live foi linda. Mesmo uns querendo falar umas besteiras aí, mas... A live foi legal pra caramba. Fui. Vai me ajudar lá? Tá bom. Depois você me manda o seu código, se você não usou. Viu? Beijo, 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 beijo. Tchau. 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 Obrigado.